As rivalidades e rivalidades, até em jogo de dentes de leite, Brasil e Argentina, sempre é difícil, jogo de muita responsabilidade e rivalidade. Muito bem, o Laviwana deve apitar o jogo de amanhã do Atlético Paranaense. Exatamente, ele está com harto reserva hoje e apita amanhã. Muito bem, vamos esperar aqui a sorte o atro uruguaio. Vai autorizar o início do jogo aqui no Morubi e ele determina um minuto de silêncio. A torcida só agora vai entender ou não entender. Por causa do falecimento do ex-conselheiro do São Paulo, João Belardo. Autoriza o árbitro, rola a bola no Morumbi. Mas uma partida válida, aliás, ele deu aquela autorização. Tem hábito que faz isso, tem hábito que não faz. Depois eu vou até conhecer o meu carnaldo. Ele dá um minuto de silêncio, aí manda andar. Aí tem o último que dá um minuto de silêncio, manda andar, rola a bola antes, para e volta, dá saída de novo. Eu acho que isso é mais mania de juízo do que fazer parte da regra. Finalmente, rolando a bola aqui no Morumbi. Começa o espetáculo, começa o jogo, o São Paulo na Libertadores. A Libertadores, repito, depois das conquistas do São Paulo na era de Tene Santana, em 92, 93. Foram três decisões consecutivas, campeão em 92, campeão em 93. Perdeu o título nos pênaltis aqui mesmo no Morumbi para o velho Sarsfield. Em 94, o São Paulo ficou com um carinho especial, uma dedicação sempre especial em jogos da Libertadores. Vamos ver aí, a velha rivalidade de Brasil e Argentina. Como se sai o São Paulo jogando contra o Quilmes. Para que eles têm mais futebol para apresentar, do que aquele empate em 2x2. Aí o São Paulo toca a bola. Danilo fica no chão, pegou a falta, o juiz apitou, marcou a falta em cima dele. Aí você está vendo o Danilo. São Paulo está no grupo 3, a liderança neste momento da Universidade do Chile com 7 pontos. E empatou para o Strongest. Dá uma batida para a área, tentativa do Sussinho. Sobrou meio lá de trás, o Juventus tentou pegar, pegou mal na bola, na ação desviada. A esquerda do goleiro Pontiroli. Apenas tiro de meta para o Quilmes. Eu dizia que no grupo 3, a Universidade do Chile tem 7 pontos em 4 jogos realizados. Terminou agora o jogo lá em La Paz da Bolívia 0x0 com o Strongest. O São Paulo tem 5 pontos, está começando o quarto jogo do São Paulo aqui. O Quilmes tem 4 pontos, também começando o quarto jogo do Quilmes. E o do Strongest tem apenas 2 pontos com 4 partidas realizadas. São 6 jogos. Estão na abertura do segundo turno. Jogo em casa, agora em casa do aniversário, depois de enfrentar. O Quilmes, o São Paulo vai a Santiago do Chile jogar com a Universidade do Chile. E fecha a participação contra o Strongest aqui no Morumbi. Tudo explicado, vamos lá. Vamos lá para 2 minutos. Neste primeiro tempo. Aí o time do Quilmes, Almeida. Este tacabola aí. Mais veterano, experiente, titular durante muito tempo da seleção da Argentina. Único jogador de grande destaque. Ou que tenha sido um grande destaque no futebol argentino neste time do Quilmes. E aí o Josué. Fechou a jogada para o Mineiro ali pelo meio. O Júnior tocou para o Mineiro. O Josué toca na bola de novo. Lá de trás vem o Fabão. Bota o São Paulo no ataque. Tentativa para o Diego Tardelli. Aparece por lá. Lá, Jessi. Para fazer o corte. O Rueda, número 14. É o jogador, o atacante esse aí. Você está vendo? Mais baixinho que mais se mexe. O número 7, Ossório. Tem mais presença física, mais força física. É bom para as jogadas de cruzamento. É que o São Paulo tem que tomar cuidado. Está vendo aí o Diego Tardelli. E como entrou ali o Josué por baixo. Depois o Tardelli veio. Os dois faziam a jogada em cima do Canel. Aí Lugano. Uruguai Lugano. Completa hoje 100 partidas com a camisa de São Paulo. A marca importante. São Paulo também tem muita tradição com os jogadores uruguaios. Pablo Forlan, Dario Pereira, Pedro Rocha. Grandes ídolos que fazem parte da história do São Paulo que vieram do Uruguai. Grafite tentou a jogada, a bola escapuliu, foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o time do Kielbis. É a movimentação do Grafite. Hoje um dos jogadores mais importantes do time do São Paulo. E está lá o Pão Tiroli. Na combinação do tiro de meta. A mão vai lá em cima e corta. Ao meio da toca na bola. Está caído o jogador do Kielbis. O Osório. Quando o Fabão subiu de cabeça, cabeçou a bola e a cabeça do Osório. Está ali caído o Osório. Vamos ver a repetição aí. Vamos ver se pegou para valer não ali. O braço. O braço do Fabão que ficou ali. Não sei se foi para isso tudo também, viu? Ou só para o Tuvelada, está certo. Também não sei se foi para isso tudo. Está ali o Osório. E você está vendo aí o Gustavo Alfaro. São Paulo devolve a posse de bola para o time do Kielbis. E o Kielbis, o Kielbis é isso. O Kielbis, quanto menos o jogo tiver, para eles, melhor. É a chance que eles têm. Porque depois vão jogar em casa contra a Universidade do Chile e fora contra o Strongest. Um bom resultado hoje contra o São Paulo daria a possibilidade de sonhar com a classificação para a equipe argentina. Aí o Rogério Ceni bate para frente. Escola de cabeça de Sábado. O São Paulo recupera a posse de bola. Fica no chão o Rueda. Os juízes marcam a falta. A torcida não gosta. Esse dança aí, mas tem que marcar, né? O Lugano chegou atropelando ali, Arnaldo. O Lugano chegou com o braço esquerdo empurrando. O que caracteriza nesse início do jogo? A bola está muito no alto. Toda hora tem empurrão, cabeçada. A bola não está rolando na grama. Aí fica mais difícil para a arbitragem, inclusive. É mais difícil para jogar também, né, Casagrande? Exatamente, eu ia falar. Apesar de só seis minutos, o jogo está no ritmo que o Quilmes está querendo, né? Lento, devagar, bola só no alto, só dividida, sem jogo. Aí Rogério Ceni fica preocupado ali na formação da barreira. Vai para a cobrança ultima argentina. O Almeida está ali perto da bola. Mas o jogador do Quilmes também por lá. O lançamento para a área. Olha, demorou para sair a defesa do São Paulo, hein? O Bandeira acabou marcando lá do outro lado. O Bandeira do outro lado é o Eduardo da Costa. Mas eu tenho dúvida. Para mim não existiu impedimento, Anato. Não existiu também para mim. Só existiu para o Bandeirinha, para o assistente, que levou um susto e levantou, e levantou erradamente. Saiu errada a defesa do São Paulo. É perigoso essa tática de votar o time adversário em impedimento. Porque às vezes um atrasa, como aconteceu agora. É só que o Bandeirinha colaborou, levantou erradamente. Acho que foi o Júnior que saiu atrasado. Até gostaria de ver de novo depois. Achei que foi o Júnior que ficou e saiu atrasado. Só ele. Todo mundo estava certo, adiantado. Um ficou para trás. Acho que foi o Júnior. Não, não foi ele, não. Acho que foi o Ed Carlos. Ed Carlos. Muito atrás. Tem que ficar na linha. Tem que mais ou menos ficar mais para frente, né? Ou todo mundo numa linha só. Não pode ficar ninguém atrás. Alguém grita para sair a defesa, fica um atrás, sai muito mais leito e deixa o adversário em condições, como ele fez agora. Isso precisa muito de treino, né? Seleção da Holanda de 74 fazia isso. O Internacional do Binelli de 75 fazia isso. Fazia isso de jogada lateral. Quando é falta de central, é difícil ver o que vai acontecer. Aí vem o Kilmes. A tentativa da Rueda. Somou para a Yala. Enfiou para o Sório. Tentou. Chegou batendo de perna direita. Saiu à esquerda o logô de Rogério Senni. Tiro de meta para o São Paulo. Mas já chega pela segunda vez com perigo. O time argentino. O Senni de São Paulo está preocupado. Faz calor em São Paulo. Mas o verão faz questão de não terminar no Brasil. Aí o Júlio. Trabalha pela direita. Cicinho recebe. Marquinhos para cima na marcação do Arano. Na velocidade, no meio. Lindo lance. Cicinho passou da bola. Linda jogada do Cicinho. Tinha uma tabela com o Grafite. Quando o Grafite devolveu, tinha que chegar batendo. No que foi carregar, passou da linha da bola. Perdeu o gol. Grafite tentou a linha de fundos. Escapuliu a bola. Saiu. Só tiro de meta. Olha só. Olha o Cicinho como vai. Toca no Grafite. Quer ver? Tocou no Grafite. Chegou. Aí tem que chegar batendo. Quando ele tocou na perna esquerda, a casa grande já perdeu a jogada. É, ele não quis bater na esquerda. Mas estava na cara do goleiro. Com espaço para bater. Tinha que ter chutado com a esquerda. Não tem que arrumar para a direita. Arrumou. Além de ter escorregado, eu dava tempo para o zagueiro chegar. E só os oito minutos deste primeiro tempo. Zero São Paulo. Zero Quilmes. Chegou pela primeira vez o São Paulo. E assim o São Paulo tem que jogar. Nada de bola. Pelo alto, nada de jogada. Truncada. Nada desse chutão para frente. Ele não pode sair a defesa jogando assim. São Paulo tem que jogar a melhor capacidade técnica dos seus jogadores. Aventou o Rueda. Era o Arano quem estava por ali. O Cicinho fez o corte. Tá bom. Vamos prestar atenção porque tem o som de um apito na trubancada. E a todo momento vaza esse som de um apito. Daqui a pouco o jogador para por causa desse apito. Aí o Osório tentou. Josué. Bate na bola. É o ponto de Josué que chega de esquerda. Ele bate na frente. Diego Tardelli foi atrás. Agora foi no corpo do Diego Tardelli. O Vivas. O Fábio paralisou. Falou falta que o São Paulo esse que você está vendo aí. Martinho Vázquez. Que segundo o Arnaldo é o número 3 do futebol uruguaio. Quem é o número 3 do futebol brasileiro? Não. Não gosto do Diego. Deixa eu pensar um pouco. É porque daqui a pouco eu te respondo. Por que tem o número 3 no Uruguai e não tem o número 3 no Brasil? É pelo ranking de escalação. O Jorge Larionga apita mais que o Gustavo Mendes, que apita mais que esse um artinho baixo. E número de escalação. Se é melhor ou pior. Só tem esses três também lá, né? Tá cheio de só tem os três. Aí Josué partiu com a bola dominada ali pelo meio. Tão apitando direto. Tão apitando o tempo inteiro. Grafite no cruzamento. Saiu do golpão do Tiroli. Pra fazer a defesa. Se nós estamos ouvindo daqui, os juízes devem estar ouvindo de lá do canto, né? Então a gente está preocupado. Mas vai fazer o quê? Parar o jogo e não achar no meio de 30 mil pessoas quem está apitando? E se o zagueiro coloca a mão na bola dentro da grande área, nesse apito do torcedor? Olha a confusão. O Josué partiu um tempo fazendo parte dessa. Paralisa e dá a bola ao chão. Não pode dar pênalti. Tá certo. O Josué partiu errado. O Carlos tocou pro meio, o apito não para. Aí o Arano. Mas a jogada ali na frente do Fabão. Ficou no chão, pediu a falta e caiu, como se tivesse sido agredido. O Josué paralisa lentamente bem. Você vai ver que não tem nada, não aconteceu nada aqui, né? O Fabão botou a mão no peito dele, ele já caiu, levou a mão no braço. Como se tivesse sido agredido. Vai tentar. Aí sim, quando tem um jogo contra o River Plate, contra o Boca Juniors, eu não acredito mais nessa história de cativa, são grandes times. Mas quando vem um time de menor expressão, de menor importância, de menor qualidade como o Quilmes, aí vocês podem ter certeza que vai ser cativa o tempo inteiro. Arano, jogou pra área. Chegou de forma perigosa. Anulado o gol. Anulado o gol do Osório. Ele fica reclamando, outra vez marcou o Edgardo à costa, vamos ver. Nesse caso tá completamente impedido ali, o jogador, né? Nenhuma dúvida, impedimento claro. Só sobrou o Osório ali, mas não pode deixar, porque não vai que o Bandeira não marcha. O ritmo, por enquanto, tá no ritmo do Quilmes, que é o jogo para toda hora, o São Paulo vai lentamente, tem que acelerar um pouco mais, tem que marcar pressão. Tentativa do Gilberto, sai jogando. Vem Mineiro pelo meio. Briga pela bola, leva vantagem, grafite. Arnis, combate, bate, rebate. Ela vai sobrar com o Sissinho, vem cheia de efeito ou de defeito. Aqui pra tentativa de domínio do Sissinho. Tentou a finta, escorregou de novo. Não sai jogando o Quilmes. Arano. Osório se joga. Fiz a pica. A marcada falta contra o São Paulo. Aí o Lugano, ao invés de dar a bola certinho pro jogador da Argentina, pra ele bater, dá um chutão pela linha do lado. Aí demora pra bater tudo que o Quilmes quer. A gente se demorando pra cobrança pro time da Argentina, passando dos 12 minutos. Nesse primeiro tempo, zero para o São Paulo, zero para o Quilmes. Aí você tá vendo aí o Arano. Número 20, lançamento pro Osório. Tá bom de cabeça. Josué com Júlio. E o combate em cima dele, o Canel. Mas o lançamento na frente pra Grafite. Chega por lá, Alagés. Vai fazer o corte. Este é Almeida. De lado com o Canel. Acabou no time da Argentina. Divas bateu na bola, Canel saiu lá pela direita. Parece ser o mais habilidoso. Este número 10, Canel. A equipe do Quilmes. Ali pertinho de Buenos Aires. Capital da Argentina. Passando dos 13 minutos, primeiro tempo, a torcida de São Paulo não para. Bate palmas, canta o tempo inteiro. Agita suas bandeiras. São Paulo até agora não faz o grande jogo, mas o torcedor tá fazendo a festa na arquibancada. Dá o bote por lá. Josué pra fazer o corte. Queria lateral para o São Paulo. Badeira diz que não, diz que lateral é do Quilmes. Este domingo é um domingo de muitas decisões. Os campeonatos estaduais. O Campeonato Paulista já tem o São Paulo como campeão. Feminência e Volta Redonda no Rio de Janeiro. A Clitiba. No Paraná. Inter 15 de Campo Bom. No Rio Grande do Sul. Davi, Bahia e Vitória na Bahia. Goiás e Vila Nova em Goiás. Rogério reclamou, já dá cedo. O Júlio olhou o relógio. Vamos ver. Aí o Arano. Vai fazer a cobrança do escanteio. Lugano fica ali se empurrando com o De Sábado. Lançamento, bola pra área. Lugano foi lá na terceira. Dá pra fazer o corte de cabeça. Ela vai pela linha de fundo. É novo escanteio. Favorece o time do Quilmes. Esse domingo de muitas decisões. Estaduais tem a Maratona de São Paulo. Lá no lançamento da bola pra área. Ela passa por cima do mundo. Rogério vai pela linha de fundo. Já vai acompanhar ao vivo na Globo. Domingo pela manhã. A partir das nove horas. A Maratona de São Paulo. Uma novidade, né? O grupo das mulheres vai largar 23 minutos antes. O grupo dos homens. São duas competições separadas. Mas muito provavelmente podemos ter uma chegada ali. Na reta final da Maratona. Uma decisão. Indo pra parada lá. Corredores do masculino. E corredores do feminino. A novidade. Essa Maratona de São Paulo neste domingo. Aí a falta em cima do Mineiro. Marcou o Marvinho Vázquez. O Zizinho faz a cobrança. O Júnior recebe. O Josué vai encostar. Encosta também Diego Tardelli. O Júnior resolveu encarar sozinho. Fez um toque pro meio. Danilo botou pro grafite. Fez a proteção. Protegeu bem com o corpo. Explodiu a bola em cima do juiz. Só pra do São Paulo. Lançamento pra Tardelli. A bola passou por ele. Veio muito forte. A jogada tinha morrido. A jogada de ataque do São Paulo. Quando fez o corte do zagueiro argentino. A bola explodiu no peito do juiz. E aí o lançamento pro Tardelli. Posição legal. Só que a bola viajou muito rápido. E não teve como chegar na bola do Tardelli. 16 minutos. Primeiro tempo. Já na zero. Globo a gente se vê por aqui. Super Poupança Itaú. Super segura. Simples de aplicar. Aí o Tardelli. Fez o lançamento ali pra frente. Arano. Jogou bem em cima dele. Tardelli. Agora vai para o menino. Jogou para o Josué. Daí para o Danilo. Júnior já parte lá na esquerda. Ele faz a jogada com o Júnior. Grafite na área. Tardelli também. Cruzamento direto. Tranquila. A bola pra defesa do Ponteirol. Novoa. Essa torcida está muito acostumada a fazer festa aqui. Em jogos pela Libertadores. Contra equipes estrangeiras. O São Paulo não perde desde 1987. Foram 18 jogos nesse período. 16 vitórias e 2 empates. Aí vem a Jantina de novo. É um ótimo retrospecto que o São Paulo tem na Libertadores. São 18 jogos. Curiosamente em 18 anos, né? Exato. Aí o Grafite. Tentou arrancar aqui pela direita. Deu mole na jogada. Deixou de graça para o De Sábato. Aí o Almeida pelo meio. Eles estão apitando forte. Estão apitando. É alguém com muita vontade de ser juiz de futebol. Porque apita o tempo inteiro. Não para de apitar. Júnior. Tentou mais atrás para o Lugano. Muita saúde lá o Alagês. Tem o corte de cabeça. Aí o Danilo. Ela é pelo tipo de apita. Eu estou achando que é apita aquele de mestre de bateria. Tem a bateria e aquele apitinho do... É apito de quem? Está comandando a bateria. Aí o Danilo toca de lado. Júnior. Fez a finta. Ficou no chão. Não é falta nele. O juiz marcou. Eu tenho certeza. Quando você prestar atenção, você vai ver que é o cara que comanda a bateria. Está apitando, determinando o ritmo da bateria. Só que está deixando todo mundo louco no jogo. Mas o policiamento podia já ver. Porque tem policiais espalhados por todo mundo. E já podia ver quem está apresentando esse fundamento do jogo com esse apito. São dez voltas cometidas até agora. O São Paulo fez seis, quatro no Quilmes. Aí para a cobrança o time do São Paulo. Lugano está na área. Grafite por lá também. O Danilo. Você está vendo o Lugano aí? Aí o lançamento para a área. A bola passou. Bom, tirou. Ele tirou. Lace. E consegue o gol. O Cicinho cobrando lá pelo outro lado. Olha o Rogério Senni onde está. Tem que fazer a botar pressão. O time do São Paulo e descola o lançamento para frente. E tem que voltar desesperado para o gol, Rogério Senni. O Sônia tentou partir lá pela direita. Aí o caminhão. Alta em cima dele. O Juiz marca tudo. Ficou perto. Ele marca a falta. E outra vez. Olha lá. O jogador argentino caiu como se tivesse sido agredido. O Osório vai lá. Esse é o lance anterior. Olha só. Ele vai cair. O Cicinho chega empurrando realmente. Faz a falta. Aí a cobrança do Cicinho. Olha como a bola passou direto. Grafite não achou de cabeça. Quase que o goleirão tomou o gol. Ele está esperando que alguém faça o copo. Cabeça a bola passou. Mas por muito pouco ela não foi para o gol. E ali você viu. O Canel não teve nada contra ele. Ele se jogou. Outra vez fingindo que tinha sido agredido. O Osório foi peitar o juiz. Vamos ver. Até onde vai. A paciência ou a competência. O senhor Martim Vázquez. Lateral para o São Paulo. Mostrar 20 minutos do primeiro tempo. Os Gandulas também estão prejudicando. Todo mundo está jogando bola para o Canel. É a preocupação do Gandula de jogar a bola rápido. Para dar andamento ao jogo. Para ajudar o time de São Paulo. Que está atrapalhando. Bateu para o gol de qualquer jeito. Rueda. Agora fica o Rogério. Que sai jogando por mim. Perfeito nesse Cicinho. Josué. Mas o toque para ninguém. Grafite. Briga. Recupera. Josué comete a falta. O juiz paralisa. Marca de jogo. De novo. Cada argentino que cai parece que acabou o mundo. Ele fica caído. Aí o juiz manda na sequência. Ele levanta a bolsinha. Pensamento para o Sori. Cabeça tocou para o meio. Chega Josué para tirar de qualquer maneira. A seguir bola ainda da equipe argentina. Este é o Arano. Júnior tira de cabeça. Davi não ficou no chão. Agora não foi normal. Aconteceu nada. Ele cabe nos bobinhos. Josué. Contra o lançamento. Está errando muito espaço em Josué. Errando o passe. Lentidão. Está muito longe. O Quilmes está fazendo o jogo ficar feio e lento. É claro. Vai passar o tempo. Mas quando ataca, ataca com mais jogadores do que o São Paulo. O São Paulo dá esse chutão para frente. Não dá tempo do meio campo chegar no ataque. A maioria dos ataques do São Paulo são com três jogadores contra seis. Quer dizer, um time que joga em casa tem que ganhar, tem que ataca com mais gente e mais veloz. Aí se sim, descola o cruzamento. Dardelli domina. Tentou bater de pé direito. Ficou preso na marcação. Chegou firme em cima dele. E a marcação do Vivas. Aí domina a bola com tranquilidade o Lugano. Aqui atrás, recomeça o jogo para o São Paulo. E tome lançamento para frente. Tome chuteu para frente. O Jus paralisa. Marca a falta do Vivas. Mostra cartão amarelo. Se irrita o número quatro, lateral direito do time argentino. Eu não vi nada para cartão amarelo ali, não. Falta do jogador grafite primeiro. Ele que puxou com o braço esquerdo. Ele puxou e se jogou depois. O Jus foi na onda. E marcou o cartão amarelo. O Jus parece ser fraquinho, viu? Vamos esperar para ver. Olha lá. Olha lá o grafite. O que faz? Não, não. Acho que a falta do Vivas mesmo, né? Para cartão não era direito. É lançamento para a área. São seis jogadores do São Paulo por lá. Danilo, grafite, Diego Tardelli, Lugano, Cicinho vai para a cobrança. Caprichou, Cicinho jogou fechado. Saiu o goleirão, deu um soco na bola. Saiu o Mineiro. Se não com vontade. Saiu, o Jus paralisou e marcou a pauta. Torcedora está indo na pinta de ser mãe e filha. As duas ali angustiadas. Já que o São Paulo não faz o gol. Vamos para 23 minutos. Primeiro tempo, 0 a 0 no Morumbi. Cicinho. Bom, Júnior. Tombe bola para a área. Grafite de cabeça tentou direto para o gol. Se desesperou o Ed Carlos que entrava livre pela direita. Eram cinco jogadores do São Paulo na área. Repara a hora que o grafite vai para a cabeçada. Ele tenta a cabeçada para o gol. Dois jogadores entravam livres pelo outro lado. Você viu ali o Fabão. Aí a torcida, muita gente jovem. A torcida, gente bonita. Presente aqui ao Morumbi. 23 minutos. Vamos a gente se ver por aqui. Brahma. A única com selo Zeca Pagodinho de qualidade. Aí vamos chegando a 24 minutos. Primeiro tempo, 0 a 0, São Paulo e Quilmes na Argentina. São Paulo precisa dessa vitória. São Paulo tem cinco pontos. Universidade do Chile fez a quarta partida já empatou de 0 a 0. Tem sete pontos. São Paulo precisa vencer para assumir a liderança deste grupo 3. São quatro times. Seis jogos e os dois primeiros passam. As oitavas de final falhou por ali. O Eric Carlos quase complica a vida do Rogério Ceni. O meu acima que chegou para fazer depois. Saiu jogando com as mãos, saiu jogando errado. Lugano, subiu, escorte de cabeça. Eric Carlos bate para frente. Deu sorte a bola caiu certinha para o Danilo. É hora de armar uma jogada. São cinco do São Paulo contra cinco do Quilmes na marcação. Começa a consciência aqui pela direita, mas ninguém encosta. Ele tem que se virar sozinho. Vamos com a linha de fundo. Falta nele. Sem dúvida nenhuma, falta a Saavedra. Acho que é até desnecessário, porque acho que o Cicinho não chegava antes que ela fosse pela linha de fundo. A bola ia sair, mas chegou duro. E se tomou o cartão amarelo, esse merece a mão. Exato, porque o Zagueiro foi precipitado. Se o Cicinho talvez fosse sair para ali fundo. E aí o Zagueiro fez a falta e tomou o cartão amarelo, mereceu. Olha o que eles cartão amarelo. Olha o Arano, vai conversar com o Bandeirinha, botar pressão em cima do Bandeirinha. E isso está com o cara do Libertadores de muitos anos atrás, né, Cicinho? Porque o time é limitado. Vamos assim, o time de médio para pequeno do futebol argentino. E veio enrolar, né? E veio enrolar. Exatamente, o São Paulo está caindo, não consegue criar nada. É lento, ninguém encosta. Qualquer jogador de São Paulo que pega a bola, não encosta, ninguém vai receber. E o trídeo de Antônio está meio enrolado. Aí demora para a cobrança. Aí julga para a cobrança. Quem sabe agora bateu direto. O Bruno pegou mal na bola. Ele quis cruzar, pegou mal na bola. Ela foi direto para a defesa do Paulo Tiroli. Nesta segunda estreia, nova novela das sete. A Lua me disse. A novela das sete estrela, nesta segunda. Ah, tá bom. Não faz isso, Jouto. Com 25 minutos. Você entrar na pila do argentino, dá a cabeçada nessa, o juiz vem, te expulsa. Engraçado que ele olhou para trás, foi ver onde estava o juiz. Para depois dar a cabeçada no adversário. É isso que o São Paulo não tem que fazer, tem que jogar bola. Aí a disputa do lance do Almeida com o Lugano. Mais um argentino que cai como se o mundo estivesse terminando. Aí a torcida argentina, a torcida do Quilmes. Eles vão parando o jogo. O Almeida não tem absolutamente nada. Fica claro ali que ele não tem absolutamente nada. Olha o Tardelli. Ele se estreando com o Vivas. O Vivas é sombra do Tardelli. Tá marcando praticamente individualmente o Tardelli. Tem que ter calma o Diego Tardelli. A demora do time, do Quilmes para a cobrança. Aí o Samedra jogou para a área. O São Paulo está insistindo em fazer a linha de impedimento. Dessa vez o Bandeira não deu. E não estava. Não tinha ninguém impedido de novo. Olha só. Eu não acredito que o Leão possa ter determinado isso. Porque isso precisa de anos de treino para isso. Se determinou, fez uma imensa bobagem. São Paulo perigo é tomar um gol por causa disso. Não tomou na primeira vez porque o Bandeira marcou errado. E não tomou agora porque o Argentino perdeu. Porque entraram quatro e nenhum deles estava impedido. E a tentativa deles, a arma deles é essa mesmo. De fazer o jogo ficar lento, parar. Deixar o São Paulo nervoso. O São Paulo não está bem no jogo. E numa bola parada, surpreender. Já tentaram duas vezes e quase conseguiram. Aí o Mineiro. Não bom? Mas o toque atrás para o Cicinho. Diga, Marmaris. Vou fazer uma correção aqui, seguindo a própria informação aqui da assessoria de imprensa de São Paulo. No período de 18 anos, estão 23 jogos de invencibilidade. Com 20 vitórias e 3 empates. O São Paulinho depois não reclamam com a gente. Há uns 18 anos, permanecem iguais, né? É, 87. Perdeu para o Paulo Paulo em 87, a última derrota. Tá certo. E lá vem o Pérez, carregando o Kielmes para o ataque. Pediu impedimento de novo o time do São Paulo. O Sólio saiu, bola tocada para trás. Aí Lugano. O Leão disse, durante a semana, que tinha preocupação nas bolas altas na área de São Paulo. Trenou exaustivamente o Favão, Lugano e o Edicardo nos últimos dias. Então ele deve ter ficado tão preocupado com isso, que estabeleceu isso, ou treinou essa saída para deixar impedido. Mas isso não se aprende do dia para o dia. Aí não pode fazer sempre. Porque aí fica alguma coisa previsível, né? Essas jogadas se faz de vez em quando. E a cada três faltas, você faz uma vez. As outras, você marca. Senão o atacante sabe que vai acontecer isso. E eles armam uma jogada como eles fizeram agora. Josué fez o toque. Aí o Júnior, botou na frente. Diego Tardelli, Danilo, São Paulo, toque assim que tem que jogar. Isso, tem que chegar tocando. Tentativa ali pelo meio do Mineiro. Tava de costas para o gol. Acabou perdendo o lanção. Três contra três. Vem bem o Edicardo. Chega na vontade. Ganha na primeira. Bota no chão na segunda. Tocou para Mineiro. Mais atrás para Josué. Aí o Júnior. Tem que tocar nele e tem que ir junto dele. Senão ele fica sem ter com o que jogar. Ganhou o botão para frente. Levou vantagem o time do Quibus. São quatro jogadores do Quibus contra dois do São Paulo. Fabão. Se deu bem lá. Para cima do Osório. Arano tocou de cabeça. Ela passa pelo Josué. Chegando no guano. Aí o Júnior. Faz o toque do meio para Josué. Grafite abrindo na esquerda. Diego Tardane pelo meio. Danilo mais aqui à direita. Recebe Danilo. Já passou Cicinho. Já passou Cicinho. Ele tentou carregar para o meio. Deixou lá cortia para o Júnior. De primeira faz o toque para Mineiro. Cicinho está livre aqui pela direita. Continua muito tempo livre aqui na direita. Aí recebe Cicinho. Mineiro agora sim veio na jogada. Tocou e veio na sequência. Ainda Mineiro. Tentou enfiar de bola para Cicinho. Bota nas pernas para o Argentino. Da reunião. Aí a torcida pensa nesses sinalizadores. Isso é um... Isso tinha que ser proibido, Gustavo. Ou é proibido. Então o torcedor tinha que ser revistado. Ontem na Itália se provocou um drama. Quase uma tragédia. Foi ter que ser suspenso. Os homens tem o Inter e o Milan. E o goleiro Dida, da seleção brasileira. O goleiro do Milan foi atingido por um sinalizador desse. Isso é fogo. Olha só. Vai sair do fogo dali, ó. Pode até ter um efeito visual bonito. Mas é extremamente perigoso. E o policiamento tinha que agir com mais rigor. Para tomar conta dos torcedores na entrada do estádio. Bate para frente o Rogério Senni. Tocou de cabeça o Desábado. Esse é o Saavedra. Mineiro. Aí para Cicinho. Diego Tardelli aberto aqui. Ele toca, toca bem no meio para Josué. Arriscou. Bateu para o gol. Pegou mal. A bola saiu torta. Foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta outra vez para o Quilmes da Argentina. Globo a gente se vê por aqui. Vivo. Dia das Mães Vivo. Sua mãe paga a meia. Olha lá, olha lá. Está vendo? Olha lá. Olha o sinalizador. Fogo. Veio. Olha o torcedor preocupado. Outro se protege. Tentativa do Grafite. Chega por lá. Lajesse. O Fabão. A bola fica com o Júlio. Mineiro aí pelo meio. Já olhou, já veio o Chicinho partido aqui pela direita. Tocou bem para ele. Chegou na velocidade. Dominou. De pé aqui. O chefe. O técnico Leão. Vivo Tardelli. Cruzamento. Por baixa chance. Do gol. Vivo Tardelli. Gol. É do São Paulo. Todo mundo tentou. Diego Tardelli voltou para dentro. Um para o São Paulo. O zero para o Quilos. Olha só. Ele bate. Chega por lá. O Brilheiro. O Grafite tenta. O Júlio também caiu na perna esquerda. O Tardelli esperta. Deu um tapa na bola. Saiu para o abraço. Um para o São Paulo. O zero para o Quilos. Diego Tardelli. Segundo gol dele. Na Libertadores. O São Paulo vai voltando frente. Chegou tocando. Chegou por baixo. Chegou tentando a jogada. E aí pintou o gol do São Paulo. Era uma sobra. Era uma confusão. Que era o que poderia acontecer. Eles estavam se defendendo com oito. E às vezes com nove jogadores. E sobrou. O Diego fez o gol. Agora que eu estranhei. É que ninguém comemorou. O Diego se viu correndo sozinho. Para lá. Foi até o sentimento de São Paulo. O jogador do São Paulo veio caminhando lentamente de costa. Para o meio do campo. Eu não entendi a falta de emoção no gol. É. O grafite está até para entender. Porque ele está sentindo. Quando ele tentou. O gol deram uma pancada dele lá. Ele ficou sentindo. Quando passar o refei novamente. Vai aparecer os jogadores virando de costa. E caminhando para o meio do campo. Sem nenhuma emoção. Como se o gol não fosse mais que uma obrigação. Exatamente. Gol de treino. Não é Casagã. Gol de treino parece. O grafite aí sentindo. Ele sentiu uma pancada na perna esquerda. Quando ele tentou o gol. Ele foi o primeiro a tentar o gol. No primeiro rebote. O goleiro Pão tirou ali. A torcida não quer nem saber. A torcida não é treino não. A torcida está firme aí. Fazendo um espetáculo. Empurrando o São Paulo. O mineiro foi outro que tentou o gol ali. Naquele bate e rebate. Vem bola na área do São Paulo. Essa vez que se atia o time não saiu. A defesa não saiu. Grafite. Inspirou o taco ali na batida de perna esquerda. Falta em cima do Ed Carlos. Falta em cima do Ed Carlos. Fica dizendo o Osório que foi com o ombro. Que não cometeu a falta. Ele chegou empurrando ali o Ed Carlos. E acabou realmente cometendo a falta aos 34 minutos. É bonita a festa da torcida do São Paulo. Escute aí. É sempre legal ver o São Paulo jogando a Libertadores. É sempre um espetáculo à parte a torcida do São Paulo. Tá bonito. Tá bonito. Vamos pra 35 minutos. Primeiro tempo. Um para o São Paulo. Zero para o Quilmes. Aí Josué. A capela direita com o Cicinho. Tentou partir. O campo ficou estreito. Ele evitou a saída de bola. Mas tocou errado. O Savedra foi quem fez o domínio. Nesta segunda estreia. Nova novela das sete. A lua me disse. Danilo. Tocou de lado. Tocou errado. Veio por lá o Vivas. Se enroscou na jogada com o Júnior. Aparece também o Pérez. Leva vantagem o Pérez. A bola não chega para o domínio do Caneu. O lateral é para o São Paulo. E amanhã, depois de América. Tem as confusões do doce e animado lá. Da grande família. Já já nós vamos pedir ajuda para o nosso amigo telespectador. Que sempre colabora em nossas transmissões. Mandando perguntas. Ou dando opiniões. Através do endereço. A internet do futebol. A página de futebol da Globo. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. O que ele tem aí para perguntar para o Casagrande. Será que é isso? Quem faz a diferença no São Paulo? O elenco? Ou o técnico? Você está vendo aí, Casagrande e Emerson Leão. O que eu acho? É o Fernando Ferrari. Cristiúma. Cristiúma que está na parada decidindo o título de Santa Catarina também nesse final de semana. Eu acho que o Rogério faz a diferença. O Rogério sempre faz a diferença. Mas, no geral, quem faz mais a diferença nesse time de São Paulo é o Leão. É o treinador. O treinador mudou a cara do time. Chama. Monta o esquema bom. Ele é bom treinador. Já mostrou isso no Santos. Nos outros times que ele passou. Ele consegue montar. Foi campeão paulista. Então, a diferença faz o Leão. Mas, eu acho que o Rogério está fazendo a diferença também há muito tempo. Que dá uma segurança maior. Mas, para o São Paulo, hoje, o Leão é mais importante. Aí, o lançamento para a área. E o mestre bateria continua apitando. Açanhado aqui nos dados. Comandando a bateria. Você escuta lá no fundo da bateria. Legal. Daqui a pouco que ele começa a apitar, vamos mostrar. Que ele vai marcando o ritmo da bateria com o apito. Aí. Olha lá ele ali. Achamos ele. Olha ele ali. Escuta só. Apito vermelho pendurado no peito. Achamos o segundo hábito. Encontramos o segundo hábito do jogo. Beleza, sem imagem. Lá vem o São Paulo. 1x0 São Paulo. Bola batida. O gol saiu à direita do gol do Pontiroli. Tá bom. O Quilmes também trouxe até um número razoável de torcedores. Aí uns 300, 400 torcedores. O pessoal que saiu de Buenos Aires viajou dois dias de ônibus. Chegou aqui ao estádio do Monomi por volta das sete da noite. E eles também têm uma bateria, uma mini bateria ali. Estão batucando desde as sete da noite. Não pararam até agora. Vamos para 38 minutos, primeiro tempo. 1x0 São Paulo. Encontramos aqui o... O segundo hábito. Foi o Valmour que achou aqui. Foi o Valmour que achou aqui para tomar ele para lá. E para cá procurando. Está 10 minutos que ele está procurando. Está ele ali, olha. Chapéu. Apito ali no peito. Alguém vai telefonar para ele e vai dizer. Escuta. Vamos ver. Está ele lá, apitando o jogo. E aí vem o time do Quilmes. Júnior. De cabeça, bola espirrada. Chega lá atrás para Rogério Seniglouba. A gente se vê por aqui. Rainha Sistema 3000. Uma revolução em amortecimento. Grafite tocou errado. Mineiro brigou pela bola. Grafite também. Insiste o São Paulo. Danilo fica caído. Chega Mineiro. Toca de lado. Diego Tardelli. Puxa. Recebe o apoio mais atrás do Sissinho. O Rafite continuou sentindo. Danilo recebe. Júnior passou. Trabalhou para cima da marcação do Canel. Embolou o time do São Paulo. Danilo o último toque foi do jogador argentino. Insistiu em trazer a jogada para o meio do Danilo. Quando podia ter saído pelo flanco ali com o Júnior. Nesse momento eles tem nove jogadores defendendo. Então pelo meio fica complicado. Tem que abrir um pouco de espaço. A tabela pode até acontecer. Mas pelo lado é melhor. Aí como agora. Uma entenda de bola aqui para Mineiro. Mineiro deixou a bola passar. O Sori foi para cima. Chegou atropelando o Mineiro. Chegou atropelando o Mineiro. Ele chegou. Comecou a falta. Aí o balão São Paulino vai viajando. A noite de quarta-feira. E você está vendo o Mineiro sendo atropelado. Chegou empurrando. Chutando. Trombando. Tudo que tinha direito. O número 7. É o jogador atacante mais adiantado. Nesse momento. Está com os 11 jogadores na área do time do Quilmes. Para não dizer os 11. Tem um que está junto da bola. Para não permitir a cobrança. Os outros todos dentro da área. São Paulo vai para lá com os 5 jogadores. São 8 a marcar 5. Ali. Chega um sexto do São Paulo. O Júnior vai para a cobrança. Está vendo aí o Grafite. E a chance do segundo gol. O São Paulo. Quem sabe agora. Se o Júnior acertar o cruzamento. Seis São Paulinos por lá. Lugano. Grafite. Ed Carlos. Fabão. Lançamento. Segundo pau. Toque de cabeça. O goleiro tinha ficado no meio do caminho. Teve realmente a chance do segundo gol. Porque o goleiro, repare. O goleiro vai ficar no meio do caminho. Mal posicionado. Não acha nada. Lugano. E Ed Carlos. Os dois estavam por ali. A bola chegou para os dois. E estava clara a oportunidade para o segundo gol do São Paulo. Passamos dos 40 minutos 1 a 0. O nosso anterior ele marcou falta do Lugano. Não é muito certo. Mas foi falta do Lugano em cima do Ed Carlos. Tem gol por aí. Olha só. Em Campo Grande. Mato Grosso do Sul. O Ceará faz 1 a 0 no Flamengo. O Flamengo mandante. Levou o jogo para lá. A coisa está muito feia para o lado do Flamengo. O time do Flamengo não tem representatividade. O jogador não tem categoria. Não tem experiência. Não tem nome. Não tem nada. Tem a camisa do Flamengo e o trabalho do técnico do Kuka. No show do intervalo você vai ver. Esse gol do Ceará. Ceará 1 a 0 em cima do Flamengo. Aí o Lugano. O time argentino parte para a marcação na pressão na saída de bola do São Paulo. Rogério bate para frente. Vamos para 42 minutos. 1 para o São Paulo. 0 para o Quilmes. O gol marcado pelo Diego Tardelli. Dá um tempo a torcida. Se acalma um pouquinho. Deixa o Quilmes ver para o ataque. Adiantou demais a bola ali. O Pérez conseguiu o toque. Mas a bola saiu muito forte. Não deu para o Osório chegar. Apenas tiro de meta para o São Paulo. O Globo a gente se vê por aqui. Coca-Cola garanta já. Músicas, videoclipes, CD players. Aí o Capitão Rogério Senna para a cobrança. Arnaldo, o juiz foi bem? No primeiro tempo? Bem. É um juiz que toca bem. É um juiz que corre bem. Eu costumo dizer que juiz, quando tem caminhão aqui, né? É um juiz que corre bem. Tá boa, viu? Tentativa de ataque ali do São Paulo. Acabou deixando a perna ao Danilo, hein? Fica difícil. Ih, olha só. Olha como bate boca ali o Vivas com o hábito. Cartão amarelo para quem? Danilo. O Danilo, né? O Danilo. É, mas ele entrou e deixou a perna mesmo. Ele entrou com a esquerda, com a direita, com a esquerda na frente. E depois pegou com a direita. E olha só o que o Vivas faz com o juiz. Também não pode fazer isso, né? E já tem cartão amarelo o Vivas. Agora, que o Danilo entrou na maldade e mereceu o cartão, isso não há dúvida nenhuma, né? Exato. E o Afto deu uma bronca para o jogador da Argentina, que já tinha, inclusive, dado o cartão amarelo na sede para ele. Deu uma bronca, né? Ele tomou uma bronca. Ele tomou, mas depois ele reivindicou com a bronca. Vamos lá para 43 minutos. Primeiro tempo para o São Paulo. Zero para o Quilmes. É a abertura do segundo turno desta primeira fase. São oito grupos, com quatro times em cada um. Turno e retorno, seis jogos consequentemente. Esse é o quarto jogo do São Paulo. Se classificam dois em cada grupo. Aí formam 16, aí começam a mata-mata. Jogo fora, oitavas de final. Quarta de final, semifinal. Até a grande decisão da Libertadores. Aí o Osório. Rueda ficou pedindo, subiu a bandeira do outro lado, subiu a bandeira do Edgardo Acosta. Marcando o impedimento do Osório. Confirmado pelo Martim Vásquez. Já não tem tanta pressa o São Paulo no final do primeiro tempo. 43, vamos para 44 minutos. O Quilmes, além de catimbo e vontade, não mostrou muita coisa na casa. Se o São Paulo tivesse jogado melhor, podia ter decidido o jogo no primeiro tempo. Exatamente. O São Paulo joga muito mal. Vence a partida por 1 a 0. O Quilmes não apresentou nada, faz esse golo todo, faz o jogo ficar lento. É difícil jogar com uma retranca dessa, mas o São Paulo está muito mal no jogo. Não tem velocidade, não tem apoio do jogador. Aquilo que pega a bola, fica sempre sozinho. Muito chutão para frente. Então está complicado. E olha lá. Olha só. A coisa... O São Paulo está... O Grafite. Deu um tranco com o Arano. O Arano saiu provocando o Grafite. Aí um jogador argentino. A verdade é que eles já tinham xingado lá, o jogador do Quilmes, a torcida, já tinha xingado o Grafite com ofensas, com ofensas por ele ser negro, com ofensas racistas. Olha o que eles estão falando ali. O Lugano vai lá porque fala no mesmo idioma deles. Fala em castelhano ali. É o Uruguai igual ao assistente do Arco. Olha, o lance é assim. Aí. Lance normal, né, Arnaldo? De jogo. O Grafite até que ele deixou a perna na frente foi o Arano. Aí o jogador vai lá falar besteira no ouvido do Grafite. Chega um, o Grafite empurra o rosto dele. Atitude errada do Grafite. Mas o argentino cai como se tivesse tomado um tiro. E aí, olha, tive a impressão, pelo mundo dentro, coloca de novo lá. Coloca de novo aquele lá. Tive a impressão de que ele disse negro ali pro Grafite. E lá tinha acontecido isso. E o Grafite perdeu a cabeça. Olha lá. Tá vendo? Tive a impressão de que ele disse negro. Uma coisa feia. Racismo. Não tem justificativa. É falta de educação. Depois encontra o time. Depois encontra o povo. Não é nada bonito isso. Eu não vejo a atitude do ato. O Grafite já tava irritado porque já tinha passado por isso no jogo lá na Argentina. Ele expulsa. Ele expulsou o Arano e o Grafite. Por isso que eu tô dizendo que precisa ter muita tranquilidade. O Grafite vai fazer muita falta no próximo jogo da Libertadores, que é contra a Universidade do Chile. Quando vai se decidir a liderança do grupo, o jogo vai ser em Santiago. Eu sei que é muito complicado, é muito difícil, ter uma ofensa racista. Não há nada pior. Não há nada pior. Não há ofensa do que isso. Mas o argentino conseguiu o que queria. Conseguiu tirar um dos principais jogadores do São Paulo de campo, que é o Grafite. E o jogador que foi lá, que fez a ofensa, que foi racista, esse ficou em campo. E esse o juiz não falou nada. Ele expulsou esses dois aí, ó. E o Grafite dá as costas e o Arano vai pra cima dele, ó. Continuem pra cima. Aí vem o número dois. Galvão. Vem de lá o número dois, que se chama De Sábato. E ele que é o Feire. Diga. Vamos ouvir o Grafite. O que ele te falou ali, Grafite? Falou nada, só deu em vermelho. Não, e o jogador do Kilmes? Falou... Xigana, dividida de bola normal. Eles estão querendo complicar o jogo. Desde o começo do jogo, xingando. Vendo me xingar ali, eu só me protegi, levantei a mão. Infelizmente fui expulso pelo time que eu tive. Alguma coisa de punho racista? Não, não vou nem comentar pra não dar ênfase. Evidente, deu pra ver. Deu pra ver no movimento labial do jogador argentino. Isso já tinha acontecido na Argentina. E continua em campo o número dois, que é o De Sábato. Um para o São Paulo, zero para o Kilmes. São os velhos problemas nos confrontos de Brasil e Argentina. E o São Paulo perde o artilheiro do time da Libertadores. Grafite fez um gol por jogo, tem três gols. A falta maior... Insisto em afirmar, a Casa Grande deve ser o jogo contra a Universidade do Chile. Lá em Santiago, os dois vão decidir a liderança do grupo. E o Grafite vai estar suspenso pra esse jogo. É o próximo jogo do São Paulo. Vai jogar lá sem o Grafite, né, Carlos? Dia 21, sem o Grafite. Aí é de Carlos. Atrás recebe... Almeida. A pita, o atro final de primeiro tempo. Terminou de forma desagradável, né? A torcida fica quieta, terminou de forma desagradável. Isso não poderia estar acontecendo. Um para o São Paulo, zero para o Quilmes. O gol marcado por Diego Tardelli. Foram expulsos Grafite e Aranha. E o Leão vai lá falar com o juiz. O Leão tá indo lá ou falar com o número dois. Vamos ver se ele vai falar com o De Sábato. Olha lá, o Leão se aproximando do juiz. Você vê pela expressão do Leão que ele não tá nada satisfeito. O Rogério Ceni, capitão, chega por ali. O Lugano, que é o uruguaio como trio de arbitragem, também tá por ali. O Leão tá irritado e tem razão pra estar irritado. Foi uma coisa armada, provocada. Já tinha sofrido ofensas racistas o Grafite lá na Argentina. Isso volta a acontecer aqui. Olha lá o Leão. Não fala nada, só pra mostrar presença ali. Balanço, abre o braço. Então, vou ouvir do Tardelli aqui. Vamos lá. Se você tem escutado muitas ofensas, se você acha que tá sendo marcado de forma desleal, se tem muita cativa nesse jogo. Tem, tá tendo. Quatro toda hora ali, tá. Tá dando cotovelada sem bola, soco sem bola. E já falei pro juiz já ficar de olho nele, né, pra não acabar prejudicando os jogadores ali. Você não estranhou que ninguém foi lá te abraçar na hora do gol? Parecia gol de treino. Você comemorou, os outros vieram pro meio campo. Tá dando mal. Eu dei o pique que eu dei ali. Não tinha como eles vim correndo atrás de mim ali, mas creio que todo mundo vai me parabenizar ali no vestiário agora. Vou ouvir também o Rogério Ceni. Rogério, você foi ali conversar com o árbitro. Qual que é a reclamação? Não, quem começou tudo foi o jogador do time adversário, que começou empurrando. O Grafite, infelizmente, lógico, encostou a mão. Eu vi daqui, deu pra ver que ele encostou a mão, não sei se no rosto ou no peito do jogador. Mas quem provocou toda a situação foi o jogador do time deles. E o zagueiro que veio aqui, que caiu no chão, ele que veio em cima do Grafite. Quer dizer, eles provocaram a situação. Nós fomos burros só de cair na situação. Mas quem provocou tudo foi eles. É o Rogério Galvão. Olha aí. Ah, agora, perfeitamente, tá? Perfeitamente de ver. Chama-se De Sábato, esse número 2. Tá perfeito? Essa imagem mostra perfeitamente que ele fica de frente pro Grafite e diz negro. Como se isso fosse defeito. Pode ser na cabeça doente do De Sábato, esse número 2 da Argentina. Só na cabeça dele que isso pode ser defeito. Que isso possa ser demérito ou que possa desprestigiar uma pessoa. E aí o Grafite perde a cabeça e empurra ele ali. Deu pra ler? Ele aí bota os dois pra fora. Sabe o que devia dar de presente pro De Sábato? Deixa eu até mostrar aqui, ó. Vou demonstrar aqui. O que devia dar de presente pro De Sábato. Isso aqui, ó. Essa pulseira aqui é o símbolo da luta mundial contra o racismo. Entre laçados aqui, o negro e o branco. Tá sendo vendido no mundo inteiro, não. Precisa mais ou menos 7 reais. E aí o dinheiro vai pra uma fundação na Bélgica, uma fundação reibalduínea distribuída pra quem luta contra o racismo. E ia dar uma dessa de presente pro De Sábato. Pra ele parar de fazer bobagem na vida. Ó lá, os times estão voltando pro segundo tempo. Um para o São Paulo. Zero para o Quilmes. O gol foi marcado pelo Diego Tardelli. O São Paulo, nesse momento, tá assumindo a liderança. Neste grupo, três. Porque com a vitória, o São Paulo tá indo pra oito pontos, deixando o Universidade do Chile com sete pontos. Na segunda posição, o Quilmes tá ficando com quatro. O The Strongest vem fechando este grupo com apenas dois pontos. Rogério Ceni tá lá, conversando com o Bandeirinha. Ficam aí as discussões ainda em torno de tudo que aconteceu. Na verdade, de concreto, acabaram sendo expulsos. Grafite pelo São Paulo e Arano pela equipe do Quilmes. Vamos lá, informação. O Quilmes volta com uma alteração. Saiu o Osório, número sete, pra entrada do 21, atacante Santos. Saindo, portanto, o Osório, número sete, pra entrada do Santos. É atacante esse também, Mauro Talaferro? É atacante. Ele, inclusive, estava aqui no Morumbi, no ano passado, pela Libertadores. Só que jogando pelo Rosário Central. Um jogo que o São Paulo se classificou nas oitavas de final. Se classificou nos pênaltis. Me lembro, tremiti esse jogo. Muito bem, vamos lá. Para o segundo tempo. Dez pra cada lado. Sobra mais espaço no campo. Vai autorizar o árbitro uruguaio. Martim Vázquez. Vamos para a movimentação no segundo tempo. Autoriza o árbitro uruguaio. Mexe na bola o time argentino do Quilmes. Começa o jogo no segundo tempo. São Paulo não mudou nomes, mas deve mudar a postura. Eu perguntei para o Renan, que estava bom com as reservas, quando voltava. E aí? Muita bronca, mais ou menos? Nenhuma bronca? Muita bronca. Do Leão, claro. O Leão não deve ter ficado satisfeito. Com os problemas apresentados pelo time do São Paulo no primeiro tempo. Aí mexe o São Paulo pela primeira vez com a bola no ataque. Um para o São Paulo, zero para o Quilmes. Mineiro. Mais um toque para Josué. Aí aparece Ed Carlos. Já toma a postura defensiva do time do Quilmes. A bola passa pelo Mineiro. Ed Carlos. Júnior. Mais um trabalho pela esquerda. Se esforça o Danilo. Não consegue chegar. Aí o Leão. Você vê o esforço ali do Danilo. Tentando chegar para evitar a saída de bola pela linha de lado. Não deu tempo. A torcida do São Paulo mal. Começa o jogo. Já começa a gritar na arquibancada. Um para o São Paulo, zero para o Quilmes. Lugando de cabeça. É lateral outra vez para o Quilmes. Não mexe, portanto, o time do São Paulo. Repetido para o Cearano, número 20 do Quilmes. E Grafite, número 9 do São Paulo, foram expulsos no finalzinho do primeiro tempo. Cicinho faz o domínio. Dá para o meio para Diego Tardelli, o autor do gol. Ótima, enfiola de bola para o Cicinho. Danilo foi para frente. Cruzamento para ele. É Sábato. Foi quem fez o corte. Aí chegou o Eric Carlos. Chegou empurrando por ali. Chegou empurrando o Sancho. Acabou de entrar. O jogo entrou no intervalo. Até o cabola rolando mesmo. Tentou lá na frente para o Rueda. A bola foi muito forte. Saiu pela linha de lado. Apenas lateral para o São Paulo. E nesta segunda estreia, nova novela das sete. A lua me disse. É o lateral para o São Paulo. Todo mundo muito marcado. A bola chegou no Mineiro. Desde o corte do Pérez. Insistiu o Mineiro. Ficou no chão. A falta em cima dele. O Aplali marca. Esse 21 que você paguei, né? O Sanchos. E quem chegou erguendo a perna lá foi o Alagês. E cometeu a falta. Vai de palmas a torcida do São Paulo. Tá mal feito. Desse sábado tira. Devolve de qualquer maneira. Ed Carlos vem na jogada. Agora se ele forçou. O pé direito. A jogada perigosa ali. Na altura do peito do Rueda. Você vai vendo a repetição. Olha lá. Como ele bota o pé direito ali no peito do jogador argentino. Fizou a bola, mas atingiu o peito ali do jogador da Argentina. Kielmes toca a bola. Este é Vivas. Mas atrás para Almeida. Na frente com o Canel. Habilidoso tenta a finta. A marcação da dura em cima dele. Mais uma falta cometida. Faz muitas faltas o time do São Paulo. O Leão fica sinalizando lá. Preocupado com a bola que vai ser lançada na área. Preocupado com a marcação. Vamos ver se a defesa do São Paulo vai sair. Tentando colocar em impedimento. O time argentino. Não saiu não. Prefiro ficar na marcação. Atrás. O Danilo ajudando a defesa. Fez o corte de cabeça. Diego Tardelli tenta. Lugano é quem tira. Quem tocou de cabeça foi Saavedra. Lá vem os argentinos. Sanches mexeu de lado. Este é o de sábado. Cruzamento. Rogério Senna vai em cima para fazer a defesa. Bem posicionado no tempo da bola. Rogério Senna. Olha como ele sai bonito. Faz a defesa com firmeza. Contra-ataque. Prendeu a bola. O Danilo parou a jogada. Tinha que partir para o ataque para buscar a jogada com o Diego Tardelli. Mineiro para Tardelli. Arriscou. Bateu para o gol. Ela saiu à esquerda do gol. Apenas tira o limete. O Tardelli fica pedindo para a galera gritar. Olha como ele chegou ali. Pegou meio de rosca na bola. Mas já saiu pedindo para o torcedor gritar. O time de São Paulo demora uma eternidade para sair. O Danilo realmente foi jogador individual. Perdeu. Mas ele foi caminhando. Tocando. Tocando. E ninguém passou. Só o Diego Tardelli na frente. E o Sissinho aparecendo. Na realidade. Para mim. A velocidade certa. Quem está encarando o jogo como deve ser. É o Diego Tardelli e o Sissinho. Os dois estão correndo. Estão brigando. Os outros estão caminhando no campo. Tem que ter mais vontade. Não é vontade não. Não é a palavra certa. Tem que ter mais determinação. Se ligar mais no jogo. Vontade eles têm. Mas tem que se ligar no jogo. Tem uma outra postura. Outra postura. É. Está muito lento o time de São Paulo. O Sábado. Devolve de cabeça. Aí o Ed Carlos. Vai buscar jogo para o Júnior. Faz meio toque no meio. O Josué. Aí para Mineiro. Mais atrás para Fabão. Aí jogando com o Sissinho. Recebe ali pela direita. Movimenta. Pode jogar o Tardelli. Danilo está na área. Partiu o Tardelli. Tento cruzamento. Meteu direto para o gol. Quase que faz o gol. Meio no sem querer, né? Vem com a nítida impressão que ele fez o cruzamento visando o Danilo. A bola pegou mal no pé. Foi no ângulo ali. Voltou. O goleiro Pontiroli. Olha só onde ela ia entrando ali. Quase chegou o São Paulo ao segundo gol. Veio cruzamento de novo. De novo o Tardelli. Jogou para a área. Quem tirou por lá foi o Canel. Tem que botar pressão o São Paulo. Tem que botar pressão. Marcar a saída. De bola. Tentar permanecer no campo do adversário. Mas é para matar logo o jogo. Não tem problema. O time adversário é fraco. Veio para arrumar confusão. Veio para cativar. Veio para complicar. Veio para travar o jogo. Mas 1x0 é um resultado terrível sempre. Lógico que é melhor que 0x0 para desolvido. É melhor que 0x0. Lógico que é. Aí a enfiada de bola pela direita com o Vivas. Chegou o primeiro o Ed Carlos. Olha o Vivas. Esse Vivas é enlouquecido. Ele faz isso com o Bandeira. Faz isso com o Juiz. Daqui a pouco ele vai expulsar o Juiz. Não vai expulsar o Bandeira não. Pior que o Juiz nem foi falar com ele. Nem olha para ele. Depois não sai reação dele. Mas é a terceira ou quarta vez no jogo que ele tem uma reação dessa. Ele queria lateral para ele. E tem razão. Que a bola pegou no joelho do Ed Carlos. Isso aí ele tem razão. Na cara do assistente. E o assistente errou, né? Aí o Cicinho. Partes lá pela direita. Tenta a jogada individual. Botou na frente. Com velocidade. Ainda ele. Tirou o cruzamento. A bola saiu muito forte. Não tinha ninguém do São Paulo pelo lado de cá. Aí o estourado do Vivas. Já já ele vai expulsar. Ou o Juiz ou o Bandeira. Vamos para 7 minutos no segundo tempo. 1 para o São Paulo. O de Diego Tardelli. 0 para o Quilmes. Favão de cabeça. Domina Tardelli. O Josué perto dele. Arriscou. Bateu para o gol. A bola saiu à esquerda do goleiro. Ponteiroli. Tiro de meta para o Quilmes. Globo. A gente se vê por aqui. Super Poupança Itaú. Super Poupança Itaú. Super segura. Simples de aplicar. Olha só o que ele faz com o Bandeira. O Bandeira nem olha para ele. Olha só o São Paulo com o Fabão. Olha a torcida. O Quilmes. O que ele está paralisado. Este é o técnico Gustavo Alfaro. Aí o lance do Danilo. Olha lá. Ele caiu. O calção caiu também. E aí o jogador argentino pisou no calção dele e rasgou o calção. Ele caiu. O argentino pisou no calção. O corpo dele foi. O calção ficou. A nova regra diz alguma coisa. Ele pode jogar com o calção rasgado. Daqui a pouco ele vai mandar trocar o calção. Mas não foi um intencional. Não. Estou perguntando se a regra diz se pode jogar com o calção rasgado. Não. Não pode não. Daqui a pouco ele vai mandar trocar. Ele já pediu um. O Danilo já mostrou aqui para o banco de reservas. O Tardelli toca de cabeça. Danilo tenta. Sobra de Tardelli. Toca bem para Josué. Mineiro passou. Recebeu. Cicinho vai partir lá pela direita. Ele tenta. Enfiada para o Danilo. A bola é curta. E um recuo para o Pontiroli. Danilo foi para cima dele. De qualquer maneira ele bateu para frente. Só tem tranquilidade o Júnior para ficar com a posse de bola. Deu na fogueira mais atrás para Lugano. Chega bem o Lugano. Joga muito bem esse uruguaio. Aí o Josué pelo meio. Diego Tardelli para a direita. Danilo para a esquerda. Prendeu demais. Complicou tudo. Sobra do Danilo. Enfiou para o Tardelli. A chance do segundo gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do São Paulo. É do São Paulo. Diego Tardelli de novo lindo. E o jeito que ela chegou ele viu o Lugano sair. Deu um tapa na bola de perna esquerda. A excelente enfiada de bola do Danilo. Com calçoso rasgado de tudo. Deu para o Tardelli. O Tardelli deu um tapa na bola. Saiu para o abraço. Chega o São Paulo. Olha o segundo gol. Nove minutos ainda. Apenas nesse segundo tempo. Dois para o São Paulo. Zero para o Quilmes. Dois gols de Diego Tardelli. É aquela história, Casagrinha. Tem que sair para matar logo o jogo. Saiu para matar. Pegar a bola ali na frente. Participar mais. O Danilo é o jogador de criação. O grande estava participando. Pegou uma bola ali. Enfiou bem para o Diego. Foi um golaço. Que foi um gol de Reinaldo. Reinaldo fazia esses gols. Reinaldo do Atlético. Tinha essa frieza. Percebia o gol goleiro saindo. Dava só um tapinha. Não precisa chutar forte. E o Diego tem essa frieza dentro da água. O rei. Reinaldo. Grande atacante do Atlético Mineiro. Nos anos 70. Começo dos anos 80. Copa do Mundo de 78 na Argentina. Dois para o São Paulo. Zero para o Quilmes. E a torcida faz a festa. Olha o cruzamento. Olha a chance. Dois pegando. Olha o gol. Gol. Do Quilmes. Uma bobeira terrível da defesa do São Paulo. Veja o cruzamento. Vai parar a defesa. Parou para marcar a linha do impedimento. Dois pararam. Dois foram. O jogador não estava impedido. O que vem para fazer o gol está atrás da linha da bola. Repare de novo o cruzamento. Arnaldo. Nenhuma irregularidade. O jogador. O ruído daqui chega para fazer o gol está atrás da linha da bola. Gol legal. Mais uma vez a defesa do São Paulo se equivocou em fazer essa linha de impedimento. Com certeza na comissão técnica do São Paulo não tem ninguém que entenda de impedimento para poder ensinar melhor os jogadores do São Paulo. E aí o São Paulo foi vítima do seu próprio erro. Estava na cara. Se continuasse insistindo estava na cara que ia acontecer. Estava na cara. E é falta de inteligência fazer isso. Todas as vezes. O jogo está complicado. O São Paulo faz 2 a 0. Não tem que deixar. Tentar deixar ninguém impedido. Marca cada um sem cruzamento na área. O Fabão é tão alto que o jogador do Quilmes sobe junto e divide e ganha de cabeça. Não tem que deixar para ver se o árbitro vai dar impedimento ou não. Isso eu acho falta de inteligência. Rueda fez o gol do time argentino. Dois para o São Paulo. Um para o Quilmes. Vamos para 12 minutos. Vemos sofrendo o gol. O torcedor do São Paulo não para. A torcida presença feminina marcando muita presença neste jogo aqui. Apenas tiro de meta para o São Paulo. É o torcedor do Quilmes. O Fabão estava no lance. Vamos chegando aos 12 minutos. Dois para o São Paulo. Um para o Quilmes. Daqui a pouco depois do futebol as notícias do Brasil e do mundo. O Jornal da Globo com Ana Paula Padrão. Olha, hoje foi aberta para visitação pública a tumba do Papa João Paulo II. E a bolsa de apostas sobre quem vai ser o novo Papa continua agitada. O brasileiro Dom Cláudio Rombes permanece entre os mais cotados. A gente vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo com Ana Paula Padrão. De cabeça de Carlos fez o corte. Chega Josué. Aí o Júnior. Para Diego Tardelli. Final jogador do São Paulo em campo. O homem dos dois gols. Ele e o Sissi. Agora o Danilo vai crescendo no jogo também. Josué trabalha pelo meio. Sissi já abriu lá pela direita. O lançamento é para ele. Vai lá, Mineiro. Faz a jogada com ele. Encosta com ele lá. Diego Tardelli recebe. Mineiro fica mais atrás. Aparece Mineiro. Júnior vem pelo meio. Pé de bola. Se mexe o time do São Paulo. Recebe Júnior. Arriscou. Bateu. Pegou mal na bola. Aí o Vivas. Recuo para o Pontiroli. Bateu de qualquer maneira. Jogou longe. Jogou de lado. Apenas lateral para o São Paulo. Está aí o Pontiroli. O chão do São Paulo está refeita do gol. Tomou voltou a cantar para incentivar o time. Aí o Vivas. A mão tocou de cabeça. Perdeu o lance. Só para no meio com o Almeida. Trabalha mais na esquerda para a Saavedra. Encosta por lá o Almeida. Recebe Almeida. Volta no Saavedra. Um toque muito forte. Tem dificuldade lateral esquerdo. Na frente com o Sanches. Mineiro vem brigar pela bola. Isso. Foi brigando por uma bola assim o Mineiro. Ele complicou a vida do argentino. Danilo pegou. Meteu no Diego Tardelli. E o Tardelli fez o gol. Depois o São Paulo tomou o gol porque insiste em tentar colocar impedido o ataque do time argentino do Quilves. Vamos para 14 minutos do segundo tempo. Entrou de carrinho. Foi na bola. Mas carrinho é sempre perigoso. Está certo o hábito de marcar a falta. Aí o técnico. Gustavo Alfaro. Vem cruzamento. A área do São Paulo. Será que outra vez eles vão tentar a linha do impedimento? Não. Essa todo mundo vai na bola. Como que é o Casagrande? Está vendo? Vai o Favão. O Favão tira. Mas feito isso no outro lance. Não tinha tomado o gol. Contra-ataque. Três contra três. Cicinho. Carrega bem. Para Mineiro. Devo Tardelli se posiciona. Ainda Mineiro. Tentou. Se enrolou. Se atrapalhou todo. Saiu fora do que é a função dele. Não é, Casagrande? De repente ele se viu como o homem. O último homem para decidir o contra-ataque. Se enrolou todo. É. A jogada dele. Quando ele está atacando. É aquela que sobra. Ele bate bem na bola. Ele pega uma sobra. Ele divide. Não ele. O que é a jogada. Ou colocar o último passe. Para jogar. Dar condições para o jogador finalizar. Aí vem o Josué. Diego Tardelli está pedindo. Arriscou. Carregou sozinho. Saiu. Bateu para o gol. Foi Nelo com o Tiroli. Linda jogada do Josué. Bonita. Limpou o lance. Olha só. Como ele bate. O goleirão vai lá. Tica o braço. Mão direita na bola. E evita o que seria o terceiro gol do São Paulo. É só jogar assim. É só ir para cima. Que o São Paulo faz o gol. A torcida está certa. Escuta aí. Gol. É Tiro. Gol. 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 Lá vem bola na área. Júnior no cruzamento. Outro estanteio. Eu não sei se é a jogada de cobrança do Júnior. Se ela é assim, Casagrinho. Curtinha assim. Na linha da pequena área. Eu sei que está pegando mal na bola. Porque não está chegando uma no meio da área. Aí o Júnior de novo. Lançou para a área. Lugano tenta escorar. Cicinho. Diego Tardelli. Fez a abertura. Na boa. Bonito toque para Cicinho. Tenta o cruzamento. Volta com ele. Perna esquerda. Ainda ele. Cortou para a direita. Que é a boa. Tentou bater cruzado por baixo. No meio do caminho apareceu a Lajês. Para fazer o corte. Cada vez que o São Paulo vai para a frente, a torcida grita de novo. 16 no segundo tempo. 2 para o São Paulo e para o Quilmes. Quando fez 2 a 0, o São Paulo teve tudo para matar o jogo. E agora se desentender de tal forma que o Cicinho conseguiu bater o lateral para a linha de fundo. E aí é tiro de meta para o Quilmes. Clouba, a gente se vê por aqui. Drama. A única com selo Zeca Pagodinho de qualidade. Tanta paralisada. Marcada a falta ali que favorece o time do São Paulo. Nesta segunda. Espeia nova. Dois, dois, sete. A lua me disse. E agora. Vamos para 17 minutos do segundo tempo. 2 a 1, São Paulo. Dois gols de Diego Tardelli. Neste domingo tem maratona de São Paulo para você curtir na Globo a partir das 9 da manhã, horário de Brasília. Mais de 8 mil inscritos. As mulheres vão largar 23 minutos antes dos homens. Tendência é que chegue todo mundo brigando ali, homens e mulheres na mesma reta. Para decidir. Cartão amarelo para o Josué. O jogador argentino, olha só. Ele está certo. A mão passou por ali, mas cai como se estivesse desmaiado. Aí o juiz mostra o amarelo e ele levanta a mãozinha. Não pode ter um juiz dar um cartão amarelo por simulação disso, por desonestidade esportiva, por tentar enrolar de trás. Quando o jogador provoca um pênalti, se joga na área, não toma cartão amarelo, não. Mas ali é simulação, aí é valorização. Ele valorizou aquela mão no rosto e aí o juiz vai dar o amarelo. É valorizar. Isso sempre faz parte da catimba argentina. Isso é o mestre. Tá bom. Quer dizer que aí é valorizar. Não é induzir o erro, nem simular. Tá bom. Aí vem o Sanches. Lançamento pra ela. Chegou Ed Carlos de qualquer maneira. O Rogério Ceni tava por ali pra pegar e cortou de qualquer maneira. Lateral pro Quilmes. Lá atrás o De Sábato. Vem buscar o Pérez. Jogou com o Almeida. Volante mesmo, que o argentino chama de volante de contenção. O jogador da marcação, o último antes dos zagueiros. Quando ele sempre jogou na seleção da Argentina, esse que tá com a bola aí. Você tá vendo agora o Mineiro. Tava com a bola. Aqui é o Almeida. Deputativa do Rueda. Bola com o Diego Tardelli. Danilo na frente. E Josué vem pelo meio. São três no São Paulo contra cinco do Quilmes. Prendeu bola. Tentou o toque. Bateu fraquinho na bola. Mas não chegou no Josué. Aí o Sanches. O São Paulo armou o contra-ataque. Ficaram cinco jogadores e não passaram do meio campo. Cinco jogadores de São Paulo que saíram caminhando. Não acompanharam a velocidade do Diego Tardelli. E dos outros três, quatro jogadores que estavam pra frente. É isso que tá errado. Fica um bloco muito... Dois blocos separados e um espaço no meio campo. Tem que acompanhar. A jogada saiu, acompanha. E só os 19 minutos. O Fabão cometeu a falta em cima do Sanches. Lançamento pra área. Lugano subiu. Escorou. Fez meio corte de cabeça. Deixou com o Júnior. Aí o Josué. Cicinho já parte lá pela direita. A jogada é com ele. Josué bem junto. Tem Diego Tardelli. Tem Danilo. Tem Júnior aqui na esquerda. Cicinho encarou a marcação. Do Sanches. A falta do Sanches em cima dele. Cometeu a falta do número 21 do Quilmes. Cicinho ficou no chão. Esse é o lance de cartão. Cicinho joga na frente a bola. O juiz nem olhou pro jogador argentino que fez a falta. Ele para a jogada de forma intencional. Olha só. Não há muita violência no lance não. O Cicinho tem os anos que caiu de mal jeito. É o lance pra cartão. Não. Ele tá irritado, Cicinho. Cicinho não ficou coitado com a foto. Ele ficou coitado com isso aí agora. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Ele vai lá como quem quer pedir desculpa e chuta com o bico na chuteira a cabeça do Cicinho por trás. Por isso o Cicinho ficou irritado. Aí cruzamento. Vem bola pra área. Tentou bater direto pro gol. Foi na rede e pelo lado de fora. O juiz não faz nada, né? Porque ele não quer ver. Ele se posiciona de forma pra não olhar. Ele é tão malandro que ele não olha. Ele fica olhando pro chão. Eu tô de olho nele aqui. Ele fica olhando pro chão. Ele vira as costas. Ele sabe que o argentino vai passar, ela vai fazer alguma coisa. Então ele não tá olhando. Não é problema dele. Ele não tá olhando pro lance. Ou seja, isso é desonestidade da função dele de ato. Ele faz questão de não ver. Aptou a falta, acabou a função dele. Passamos aí dos 20 minutos, segundo tempo, dois para o São Paulo. Um para o que, Luiz? Galvão. Diga. Sai o público aqui no Morumbi, 38.703 pessoas. Sempre um ótimo público quando o São Paulo joga pela Libertadores. 38.700. Você bota aí quem tá trabalhando, quem não pagou, quem vem de graça, passa de 40 mil. Mais de 40 mil pessoas no Morumbi numa quarta-feira à noite. 36 metros. Um pouquinho mais de 36 metros a cobrança. É o Fabão. Bate muito forte na bola. Três apenas na barreira. A barreira fica próxima à bola. O Fabão vai pra cobrança. Tá na distância regulamentar, tá vendo ali? Esse círculo determina ali. O raio de 9,15 metros. Partiu o Fabão, pé direito. Foi normal na bola. Bateu na barreira. Aí, Júnior. Trabalhou pra Danilo. Dentro do cruzamento, botou pra área. A bola chegou. Canteio. Fui pedindo toque de mão. Se sim, ficou pedindo toque de mão. O jogador do Kielmo, quando ele bateu de perna esquerda na bola, ela desviou. No jogador argentino, foi pela linha de fundo, Almeida. Esse aqui é o Almeida, que jogou muito tempo na seleção da Argentina. E esse é o goleiro, Pontiroli. Vamos aí pra 22 minutos, segundo tempo. Dois para o São Paulo, para o clube. São Paulo precisava da casa. Vamos fazer o terceiro gol. Vai ter sossego no jogo. Fez o segundo, mas depois entregou o gol. Cicinho na cobrança. Saiu o Pontiroli. Cortou. Diego Itardelli. Mais a taxa pro Júnior. Tem o Cicinho aqui do outro lado. Mas bem enfiada de bola pra Cicinho. Botou na frente. Posição legal. Aí vai ele. Cruzamento de perna esquerda. Não é a perna militosa dele. Ele bateu muito forte na bola. Diego Itardelli. Insiste o São Paulo. E aí o Fabolo tem nem o cacuete de atacante. A bola foi pra ele. O Itardelli tocou dele pra receber de volta. Aí ele deu de bico na bola. Jogou pra fora apenas. Tiro de meta. Pro time do Quilmes da Argentina. Vai mudar o Quilmes. Saindo o número 14. Rueda. Para a entrada do 11. Gonzales. Jogador de ataque. Trocou os dois atacantes. O técnico Gustavo Alfaro. Ele já tinha tirado o Osório pra entrar o Sanches. E agora tirou o Rueda. Pra entrar o Gonzales. Troca os dois atacantes. São todos atacantes realmente. Nessa altura, Casagreira, ele pode estar imaginando que pode empatar o jogo. Botar dois jogadores mais descansados. Se joga de contra-ataque, vai ter mais velocidade, né? Lógico. E ele tá vendo que o rendimento do time dele é esse. Foge um pouquinho. Às vezes joga um pouquinho melhor do que isso. Isso é o futebol do Quilmes. O São Paulo tá muito abaixo. E falhando muito naquela jogada aérea. Então ele tá acreditando mesmo que pode chegar a um empate. O São Paulo, você falou, tinha que fazer o terceiro gol pra matar o jogo. Não deveria ter tomado o gol. Aquele gol que ele tomou, que não existe. O São Paulo armou a jogada pro Quilmes. Então agora tem que correr atrás disso. E o São Paulo que tem no banco um experiente Luizão, já campeão de Libertadores. Está preparando agora, possivelmente o Leão pediu pra que fosse preparado um volante, o Renato. Aí Rogério vai pra cobrança. Bateu pra frente, Danilo tentou. A bola chega no meio, fica ali dominada pelo Vivas. Vamos chegar aos 24 minutos, segundo tempo, dois para o São Paulo, um para o Quilmes. A vitória é importantíssima para o São Paulo. Mesmo que não esteja dando um grande espetáculo, a vitória é importante pro São Paulo pra ele assumir a liderança deste grupo 3. Há duas rodadas no final. Ficariam faltando, e vão ficar faltando, claro, de qualquer forma, de qualquer que seja o resultado. O jogo do próximo dia 21 contra a Universidade do Chile, em Santiago, no Chile. E depois fechar a participação aqui no Morumbi contra o The Strongest. O time mais fraco do grupo, o The Strongest, The Strongest, da Bolívia. Pra se classificar pras oitavas de final. Os times brasileiros estão nos grupos de 1, 2, 3 e 4. No grupo 1, o Atlético Paranaense é o terceiro com 4 pontos. O líder é o América de Cali, mas joga uma manhã na Arena da Baixada. No grupo 2, o Santos é o segundo colocado, mas curiosamente o grupo 2, os 4 times têm 6 pontos ganhos. A diferença é no saldo de gols e o Santos é o segundo. Aí vem bola na área do São Paulo, quem é que sobe, quem é que tira? O Quineiro Cicinho, se eu nem subia, ele mesmo fez o corte por ali. E no grupo 4, o líder é o Palmeiras. O Palmeiras tem 5 pontos, o mesmo número de pontos do Serro Portenho do Paraguai. E o Santo André é o último colocado com 2 pontos apenas. Essa é a história dos times brasileiros. Nesta primeira fase da Libertadores, o Atlético Paranaense repita, amanhã recebe o América de Cali. E um jogo fundamental, ele tem a, vai aí a 7 pontos. Vai ficar bem posicionado. O Quineiro tentou partir lá pela direita, carregou demais, acabou perdendo. Aí Almeida. É isso que o São Paulo tem que fazer, tentar marcar a saída de bola e complicar a vida dos argentinos. Cadê o? Para receber ele volta, veja como eles têm dificuldade ali para sair tocando, veja como eles se complicam. Josué foi para a marcação. Esse é o de sábado que provocou a suspensão, a expulsão do grafite. Fabão, subiu. Ele mesmo chegou no lance, falta em cima dele. Diz, paralisa e marca. Aí o Fabão fez certinho, tá vendo? Porque ele recebe a falta do Sanches, que acabou de dar um chutinho na cabeça do Sissi. Quando se levanta, o Sanches está esperando alguma confusão para provocar. Ele foi lá, deu um abraço, ficou por isso mesmo. Aí o contra-ataque, Lugano. Fez o corte. Chega Lugano, chega com vontade. Ali no lance junto com o Canel. O último toque foi do Uruguai, o jogador do São Paulo foi dele ou será que foi do argentino? Vamos ver. Lugano, chegou rasgando, deu de bico ali, tirou a bola. São Paulo já recupera a posse de bola. Já, já, vamos ver. O que o amigo internauta tem para perguntar para o Casagrande? Por trás a falta cometida. Por trás a falta cometida pelo Gonçalves, que acabou de entrar. E cartão amarelo para ele, Arnaldo. Bem aplicado. Como você sabe, a regra é clara. Esse tipo de falta por trás tem que ser punido com cartão amarelo. A falta em cima do Júlio. O que será que tem aí o amigo internauta para perguntar para o Casagrande? Antes vamos ver o número de faltas. 22 faltas para cada lado. Muitas faltas. Um jogo de muitas faltas. O São Paulo ainda precisa de reforços ou tem time para vencer a Libertadores? Quem te pergunta, Casagrande? É o Leonardo Silveira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Onde o Flamengo está jogando como mandante lá pela Copa do Brasil e perdendo do Ceará por 1 a 0. Eu acho que tem que contratar e tem que melhorar, né? Antes de pensar em contratar, tem que melhorar o futebol. Os jogos que eu fiz, né, do São Paulo na Libertadores, eu não vi todos. Mas todos aqueles que eu fiz, o São Paulo não jogou bem. Não jogou nenhuma partida boa, digna, de uma equipe que é bicampeã da Libertadores. Então tem que contratar, sim, mas tem que melhorar o rendimento. Aí vem o Kielmes, tentando tocar pelo meio. O Sanchos, o chum para trás. Aí o Pérez. Faz o toque de lado. Olha lá, Jess. Júnior cortou bem. Danilo. Aí para Diego Tardelli. Movimento está com o Mineiro. Já tem o Cicinho partido mais à direita. Josué tem que aparecer por ali. Isso, ele toca no Josué. Carrega. Dentro da enfiada de bola para Danilo. Aqui pela esquerda. A bola corre muito. Danilo não vai chegar. Ele faz um esforço até desnecessário. Podia até se machucar ali no trilho da câmera. E a torcida não quer saber. Quer saber de festa. Jogo do São Paulo na Libertadores. Para a torcida é sinal de festa. Galvão, você falou do calor no primeiro tempo. Estava muito quente. Agora começou a bater uma brisa aqui. Para quem vive no Alto Xingu, no calor do Alto Xingu, passou a ser frio. Tem uma tribo indígena aqui prestigiando o jogo. Estava todo mundo sem camisa, à vontade no primeiro tempo. Tem gente agora de agasalho lá. É, eles já estão aqui. Todos cobertos, todo mundo em uma recumprida. Aí, estão fazendo sinais, viram a câmera. Verdade, eles estavam todos aí de dorso nu. Com pinturas. E agora já colocaram ali uma camiseta para quebrar um galho ali. Já começa a ter uma brisa. Aí já para dia 19, Dia Nacional do Índio. A tribo se chama Kuikuru. Do lado alto do Xingu. Josué fez o corte. O lateral para o Quilmes. O jogo que podia estar absolutamente tranquilo para o São Paulo. Começa a ficar dramático. Vamos aproximando dos 30 minutos. O placar é apertadinho. Dois para o São Paulo, para o Quilmes. Dois gols de Diego Tardelli para o São Paulo. E um gol de Rueda. Para o Quilmes. Um gol dado pela defesa do São Paulo. Tentou provocar linha de impedimento. Tentou usar linha de impedimento. Provocar impedimento para o jogador do Quilmes. E acabou errando. Agora quem não tem preço para cobrança é o São Paulo. Está aí o Diego Tardelli. É o gol dos dois gols. Lançamento vai na frente para Danilo. A sobra do Mineiro. O Cicinho já abre lá pela direita. Recebe o Cicinho. Tem Fabon ali atrás. Se quiser a opção. E precisar de ajuda. Prefere o toque pelo meio para Josué. Júnior já está pedindo aqui na esquerda. Recebeu. Mais à esquerda, Danilo. Jogada com ele. Tardelli na área. Tentou o cruzamento. Bateu direto para o gol. Tocou na trave. Deu um tapinha na bola o goleiro Pontiroli. Suficiente para que ela tocasse na trave. Veja só. Tentou o cruzamento o Danilo. Olha onde é que a bola ia cair. Atrás do goleiro lá. Deu um tapinha. Ponta de dedo. E ela tocou na trave. Escanteio para o São Paulo. E bola para a área. Diego Tardelli, Danilo, Lugano e Fabão. São os quatro do São Paulo por ali. Olha a chance. Mas e o Ivan da bola de encontrada. Com o arco. O Cicim deu uma pancada na bola. O Danilo não conseguiu o domínio. O Portiroli já sai. Acha livre aqui pela direita ou vivas? Botou na frente. Mineiro chegou no corte. Se o Danilo quiser dá para chegar. Nessa dá para chegar. Chegou o Danilo. Não tem ninguém. O Cicim está me chamando a atenção aqui. O time de São Paulo tem dois jogadores na frente. E os outros sete, já que foi expulso do Rafi, estavam todos parados do meio-campo para trás. Do meio-campo para trás. Não acompanham a jogada. Saiu o São Paulo no contra-ataque. Eles saem caminhando lentamente, andando. O São Paulo, o jogo todo até agora, apesar de estar vencendo por 2x1, sempre esteve em finalidade quando atacava. Sempre tinha mais jogadores na defesa do Quilmes do que os atacantes do São Paulo. Aí o Josué. Chega disputando o lance ali. O Fabão acaba cometendo a falta. O Juiz paralisou e marcou o Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Dia das mães vivo. Sua mãe paga a meia. Aí o Quilmes. Vivas. Bateu para frente. Chegou o Edi Carlos. Conseguiu o corte. E aí gobeou. Quis chutar, não chutou. Não fez nada. Ainda veio discutir com o Bandeiro. Tomou uma dura do Leão que mandou ele voltar para a posição dele. Olha o Sanches jogada de linha de fundo. O cruzamento. Sucinho, com moral. Ajeitou no peito. Uma saída. Do goleirão Rogério. Rogério Senni está a três partidas de igualar o recorde de Valdir Pérez. 597 partidas. Ou seja, mais quatro. E o Rogério passará a ser o jogador que mais vezes vestiu a camisa do São Paulo. Toda a história do clube. Vai entrar para a história. Já faz parte da história do São Paulo. Dos grandes jogadores. Os maiores goleiros da história do São Paulo. E faz parte aí. E quer ser mais, viu? Fica escondendo o mundo de ninguém. De que ele pensa com o tempo. Depois já comprou o título de sócio. Para ser conselheiro. Para ser dirigente. Quer chegar a presidente do São Paulo. Já mora pertinho do estádio. Está por aqui pelo Murumbi mesmo. E olha, pode ser um ótimo dirigente. Pela competência que tem como jogador e pela clareza dos pensamentos. Pode ser um ótimo comentarista também. Fala muito bem. Tem a visão do futebol. Fala muito fácil. Aí lateral para o São Paulo no campo de defesa. E ainda tem no currículo o título de goleiro de todo mundo que mais fez gols de palmas. 33 gols. 33 gols? Só contando falta, né? De contar pênalti. Lesão por pênalti. São mais seis batendo pênalti durante o jogo. E outros seis em decisões de pênalti. Então a gente considera... 45 gols. É, exatamente. Mas a gente considera 39. Ele não gosta muito. Ele quer considerar os seis. Mas no jogo seriam 39. Aí o que, Ulmich? Trabalhando pela direita. Tentou a jogada da Gonçalves. Tocou para o meio. Cicinho fez o corte de cabeça. Sobra de Almeida. São Paulo está todo atrás. 33 minutos e o São Paulo está todo atrás. Tinha que tentar fazer o terceiro, matar esse jogo. Não pode chamar o adversário para dentro da sua área. Bola a pé da sua área. Está sempre trazendo perigo. Se atrapalhou o argentino. A própria torcida do Quilmes entende que o momento pode ser bom. Volta a se agitar por ali. Cicinho. Mas um lançamento espetacular na cobrança de lateral. E o Casagrande está enlouquecido. Que mais uma vez estão Danilo e Tardelli lá na frente. O resto do time todo parado no meio campo atrás. E o Tardelli tem que fazer o domino. O Casagrande está revoltado. Vamos para 34 minutos. Neste segundo tempo, dois para o São Paulo e para o Quilmes. Aí o Cicinho. Tardelli se mexe. Cobrança para ele. Voltou no Cicinho. Agora se apresenta ali o jogador do São Paulo. Mineiro. Mexeu na frente com o Danilo. Apareceu o Cicinho. Danilo. Bateu para lá de qualquer maneira. Muito mais um recuo para o goleiro. Para o tirole do que para qualquer outra coisa. Amanhã, depois de América, tem as confusões do doce e animado lá da grande família. Vamos nos aproximando os 35 minutos. Dois para o São Paulo e para o Quilmes. Girou Gonçalves. Voltou na frente. Chega de Carlos. Aí o Cicinho. Josué. Mexe com o Tardelli. Voltou no Josué. Tentou o lançamento na frente para o Danilo. A bola bateu no Almeida. Sobrou no Gonçalves. Aí o Canel. Sanches. Outra vez Canel. Este é Pérez. Está com a bola nos argentinos. Lançamento na frente. Enfiada na frente. Fabão chegou. Se enrolou. Olha, esse aqui é o problema. Dá um azar numa bola dessa. Escapoli caiu no pé do argentino. E já são só 10 minutos para o final do jogo. Tardelli. Falta. Deixou a perna por lá. O lateral esquerdo do Saavedra. Olha lá quando ele chega. Deixa a perna propositadamente. Joga o jogador do São Paulo no chão. Mineiro partiu aqui da esquerda. Danilo na área. Júnior também. Tardelli mais atrás. Tem a chance do São Paulo. Mineiro. Carrega. Caiu. E o Juiz deu a falta. Fora da área ou dentro da área, Arnaldo? Está aí a minha dúvida. Aqui de cima eu achei fora da área. Eu considero fora da área. Agora o Mineiro foi esperto. Ele puxou para a direita. E chamou a falta. Eu não sei se foi falta. Agora tem a impressão que foi dentro da área. Olha lá. Dentro da área foi. Claro que foi dentro da área. Foi dentro da área. Dentro da área foi muito. Foi dentro da área. Olha só. Dentro da área foi muito. Eu vi logo no lance. Dentro da área foi muito. Se foi falta é pênalti. E aí, Arnaldo? Olha. Olhando de cima foi dentro da área. Mas foi um choque casual. Um choque normal. O Mineiro é que provocou o choque. Vendo pela câmera de cima. Que mostra que foi dentro da área. Mas foi uma falta cavada, provocada. Não houve uma falta. É isso que eu te disse. Queria saber se foi falta. O que foi dentro da área não tinha dúvida nenhuma. Ele vinha saindo, voltando de dentro da área. Aí o Rogério para a cobrança. 33 gols de falta, Arnaldo? Aí o Rogério para a cobrança. Arnaldo se informou. São 33 gols até agora, Mauro? 33, Galvão. Vamos ver se sai o 34º aí. Rogério, se ele para a cobrança. Vai tentar o ângulo direito aqui. Do goleiro Pontiroli. Lá vai, Rogério. No capricho. A posição não é tão boa assim para bater, não. Rogério caprichou. Bateu. Jogou no canto do goleiro. A chance no gol. Gol! É do São Paulo. Cicinho, número 2. E tudo começou na cobrança competente do Rogério Célio. O goleiro esperava, como eu, que ele buscasse o ângulo direito aqui. O vazio. Jogou no canto do goleiro. O goleiro teve que soltar. O Cicinho meteu para dentro. Tomou o cartão amarelo, porque comemorou demais o Cicinho. 3 para o São Paulo. 1 para o Quilmes. Era o que o São Paulo precisava, diga a casa. Precisava. E ele colocou dois jogadores do lado da barreira dos argentinos para tirar a visão do goleiro. E a intenção dele era essa mesmo. Fazer com que o goleiro pensasse que fosse por cima da barreira, dar um passo e ele chutar ali. Ele chutou bem. Tudo começou ali. A batida da bola foi bem feita, né, do Rogério. E o Cicinho, como um dos melhores do time do São Paulo, estava atento ali, como sempre, desde o início do jogo. O Cicinho, o Diego Cadeira, eles estão atentos. Acabou fazendo o gol. 3 para o São Paulo, para o Quilmes. Mudou o Quilmes, saiu o Almeida para a entrada do 23, Benítez, que também é volante. E vem Luizão aí. Troca 6 por meia dúzia. Entra Benítez no lugar do Almeida. 3 para o São Paulo, para o Quilmes. Benítez entra com o número 23, faz a terceira alteração. O técnico Gustavo Alfaro. São Paulo vai assumindo a liderança do grupo 3, vai chegando aos 8 pontos, deixando a Universidade do Chile com 7. O próximo confronto será exatamente quanto a Universidade do Chile, lá em Santiago. Olha a lambança que fez ali o Pontiroli. Dois gols do Diego Tardelli. Um gol de Cicinho na comércio do Falta de Rogério. Os três melhores jogadores do São Paulo participando diretamente da vitória. Bem Luizão por aí, com toda a experiência de campeão da Libertadores. Vai sair Tardelli. Aí sai Diego Tardelli, para a entrada do Luizão. Aí poupando aí o Diego Tardelli. Diego Tardelli que andou irritado no primeiro tempo. Grafite já foi expulso. Luizão tem mais experiência. Vai entrar portanto o Luizão. A camisa 11 no lugar de Diego Tardelli. Josué. Aí o Tardelli arriscou, bateu para o gol. A bola pegou na cabeça ali. De sábato. Tardelli de novo. Aí toca lá pela direita, o Cicinho. A bola chega lá atrás para o Pontiroli. Lá vem o São Paulo. 3 a 1 São Paulo. A enfiada de bola. Chance do quarto gol. Pontiroli fez a defesa. Sai pelo bem o Pérez. Olha o que fez o Sanches. Bateu forte na bola. Isoluzo. Golunze. Parou o jogo. E a posição desse lance é normal, Arnaldo? Normal, normal. O zagueiro aqui embaixo, para o seu vídeo, estava na condição. E como saiu do gol lá, o Pontiroli, se antecipando bem no lance. Se não seria o quarto gol do São Paulo. 40 minutos. Louva, a gente se vê por aqui. Rainha System 3000. Uma revolução em amortecimento. Aí a alteração, entrando o Luizão, no lugar de Diego Tardelli, ao turno de dois dos três gols do São Paulo. 3 a 1 para o São Paulo. Vai conseguindo vitória importante. Não precisa ter feito uma grande exibição, vai conseguir uma vitória importante. O time do São Paulo, 3 a 1 em cima do Quilmes. Vamos para 41 minutos. Aí o Quilmes, quanto tempo será que essa bola andou? E quanto tempo será que ficou parada, hein? Não é aí? De 46, 46. Rolou em 43, 40 parada. É muito tempo de bola parada. Tempo demais de bola parada. Muita falta, muita catimba, muito atendimento. Foi a proposta do time argentino, né? A proposta deles era essa, exatamente. 3 a 1 em São Paulo. Vamos para 41 minutos. Qualquer forma, é uma vitória nos números importantes. Agora o Leão está certo. Porque vai fazendo as alterações e vai travando o jogo, né, Casagrande? Esse técnico usa no final, o banco que tem vai travando o jogo e levando até o final. É, vai colocando os jogadores, os principais. Já perdeu o grafite. Tira o Diego, tira o Danilo. São jogadores, né? Que tem mais qualidade técnica do meio para frente. Então, vai ter parado o tempo. Agora é causando a arma. Os argentinos gostam de usar. É, e até porque uma provocação argentina pode ter uma reação do Tardelli, uma reação do Danilo. Perder, né? Sem mais um expulso, mais um para não jogar contra o Universidade do Chile. Está certinho, Leão. É, entrou o Renan, 17, o primeiro que começou o aquecimento. Agora, agora está em campo. Vamos para 42 minutos no segundo tempo. Mais uma vitória do São Paulo. Agora já são 23 jogos em 18 anos. Sem nenhuma derrota pela Libertadores. 24 agora. 24, não 23. São 24 jogos em 18 anos, desde 1987. O time do São Paulo não perde aqui no Morumbi pela Libertadores. Quem é que tomou o cartão amarelo? Fabão. Fabão tomando o cartão amarelo. Aí a torcida do São Paulo, que sabe, gosta do jogo da Libertadores, sempre vem fazer a festa. Aí, Luizão. Malandro, Luizão, deu o corpo para tomar a trombada. Mineiro partiu. Cicinho quer mais, hein? Fez um e quer mais. Luizão, lançamento é para ele. Se chegar, é uma boa. Vivas faz o corte de cabeça. Olha o Cicinho com vontade por lá. Saavedra quem faz a jogada. Sai pelo meio com o Vivas. Veio buscar o Canel. Abriu aqui pela esquerda o Benítez. E tocou de lado, que teve o jogador argentino caído ali, já estava se levantando, não precisava nada disso. Vai terminar para o São Paulo, que vai devolver a posse de bola. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola garanta já músicas, videoclipes, CD Players. Aí vai tocando o time do Quilmes. contra sete pontos do Universidade do Chile. Em quatro jogos realizados. O Quilmes vai ficar com quatro pontos. Dei Strong tem apenas dois. São Paulo e o Universidade do Chile caminhando para a classificação. Vão praticamente decidir quem vai ser o primeiro colocado nesse jogo lá de Santiago na quinta-feira da próxima semana. Aí, Vivas. Encarna por ali a marcação do Fabão. Tenta o espaço. O Fabão não lhe dá espaço. Ele esquisca de um lado para o outro. Gira. Balança. O Fabão continua na marcação em cima dele. Até que dá o bote. Toca na bola por baixo o Fabão. E aí a lateral para o time do Quilmes. Dois minutos. Vamos ter dois minutos. Já cresce. Vamos ter jogo até 47. Já vamos chegando a 45. Vai chegando a uma vitória importante o São Paulo. São Paulo que sempre vai se dando bem na Libertadores. Duas vezes já bicampeão na Libertadores. Já fez várias finais de Libertadores. Aí o Vivas. Tenta a jogada aqui pela direita. Tenta o cruzamento. Bate feio na bola. Mas a bola é desviada. Vai pela linha de fundo. É escanteio para o Quilmes. E tem mais um jogador argentino caído. E está caindo ali o Canel. O número 10. Fica mais cansado do que machucado. Aí o Leão está fazendo sinal ali para a defesa ali. Está fazendo o Leão sinal para a defesa. Está aí o De Sábato. E esse é o técnico Gustavo Alfaro. Vem cruzamento. Vem bola na área do São Paulo. Quem é que sobe? A mão tirou de cabeça. Ela cai lá pela esquerda para Saavedra. O tesouro até 47. Já passamos de 45. Rogério Ceni saiu. Se atrapalhou. Quase que tomou gol de horizontal. E o Rogério se machucou ali no lance. E deu falta no Rogério. Ele ficou sentindo ali a mão. Copa do Brasil final de jogo. Hoje eram dois jogos pela Copa do Brasil. Final de jogo. Ituano e Atlético Mineiro. 0 a 0. Vamos rever o gol do Cicinho. A cobrança do Rogério. Como ela vem. Ali onde estava o jogador de São Paulo. O goleirão solta. O Mineiro se enrosca com o zagueiro. Cicinho vem. Então, lado de pé, consciente. E já abriu o sorriso. Saiu para o abraço. Foi comemorar lá no escudo do São Paulo. Os jogadores gostam de comemorar em jogos da Libertadores. Luizão cometeu a falta. Olha o torcedor. Angústia do torcedor. Aí, esperando o gol. Momento do gol. Saiu o gol do Cicinho. O torcedor estava desesperado ali. Puxando o chapéu. 46 vai terminar o jogo do Morumbi. Vai fazer festa de novo a torcida do São Paulo. 3 para o São Paulo, para o Quilmes. Mais de 40 mil pessoas aqui no Morumbi. Lançamento para a área. Rogério Ceni com tranquilidade faz a defesa. Bateu para frente. Tentou ligar o contra-ataque. É um lançamento que ele faz para o Mineiro ali. É um lançamento que ele fez. Partiu o Cicinho. Bonita jogada. Toca por cima do goleiro. Tocou para o Luizão. Fechou. Tentou. Fez o corte. Chegou para o Rauvivas. Meteu pela linha de fundo. Lindo o lance do São Paulo. Lançamento do Rogério Ceni. Do Mineiro para o Cicinho. Cicinho por cima do goleiro. E o Luizão chegou para tentar fazer algum. Antes dele, chegou o Rauvivas. Meteu pela linha de fundo. Vai terminar o jogo. Se ele não quiser, não precisa nem cobrar. Já passamos do 47. Ele prometeu o jogo até 47. Autorizável. Vem a cobrança do escanteio. Cicinho para a cobrança. Jogou para a área. Luizão tentou. Tocou de cabeça. Foi pela linha de fundo. Vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo o Martim Vasquez. Normalmente o juiz faz o seguinte. Espera o goleiro dar o tiro de meta. Quer ver? Espera. Deu o tiro de meta. Já deu o tiro de meta. Já deu o tiro de meta. Então posso terminar. Ergue o braço. E apinta o senhor Martim Vasquez. Uruguaio. Que dirigiu a vitória do São Paulo. Três para o São Paulo. Um para o Quilmes aqui no Murubi. Vitória importante. O São Paulo é líder do grupo três. Oito pontos contra sete pontos do Universidade do Chile. Quatro pontos do Quilmes. E dois pontos do The Strongest da Bolívia. Vamos lá. Mauro Naves. Mauro Talhaferri. Bateu um papo aqui com o Cicinho. Chegou até a baixar um pouco aqui no fim do jogo. De cansaço, né Cicinho? Muito desgaste. Muito desgaste. É correria. A gente tinha a obrigação de vencer em casa. Para reassumir a liderança da nossa chave. Graças a Deus conseguimos. Valeu o empenho de todos os jogadores. A equipe está de parabéns. E é concentrar. Porque domingo tem mais um jogo. O último do Paulista. E na sequência mais um da Libertadores. O que você avalia de positivo? E também o que dá para melhorar no time do São Paulo para a sequência da Libertadores? O nosso time vem melhorando a cada partida. Nós tivemos esse deslize. Na final do Campeonato Paulista. Que era normal. A gente já tinha conquistado o título. Então valeu. A determinação. O grupo reassumiu a liderança. Que foi importante. Obrigado. Mauro Naves. Ouviu o Júnior aqui. Todo mundo preocupado. Ligado ali na reunião. Ali no meio. Mas ninguém está reclamando do juiz. Júnior. A liderança acima de tudo. Não foi o São Paulo. Maravilhoso. Mas valendo mais pela pontuação. É. Nós sabíamos que ia ser difícil. Sempre time argentino. Sempre. Se torna um jogo difícil. O time cativeiro. Galvão. Galvão. O time não jogou. Vamos lá. Tem alguma coisa acontecendo. Deixa eu ver ali. Júnior. Está confuso ali. Tem alguma coisa acontecendo ali. Alguma coisa acontecendo. A gente está ameaçando aqui prender um jogador do Quilmes. Provavelmente o De Sábato. É o De Sábato. Pelo episódio ali de racismo. Exatamente. Exatamente isso. A gente mostrou na televisão. Fiz questão absoluta de falar. Isso deve ter chegado aqui nas autoridades. O De Sábato tirou a camisa. Está saindo sem camisa. Está sendo levado para fora. Mas está saindo. Agora. Agora. Está saindo escondido lá. Galvão. Vamos lá. Ele é delegado de polícia. Daqui a pouco a gente confirma o nome. Diz que vai levá-lo. Vai levar o De Sábato. Tem aqui um policial do Garra. Que é um grupo da Polícia Civil de São Paulo. Avisando que vai levar o De Sábato para a delegacia por crime de racismo. Vamos ouvir. Exatamente. Número dois. Eu vou levar até o distrito policial. Eu estava presente no estádio. E todo mundo viu. As televisões estão mostrando. Eu tenho ordem até do meu delegado geral. Do meu diretor do DEIC. Para acompanhar. Para acompanhá-lo até o distrito policial. A bem do flagrante. Ele será atento. Aí a repetição do lance. Nós mostramos claramente no intervalo. Quando ele imaginou estar ofendendo o grafite. Isso é importante falar. Quando ele imaginou estar ofendendo o grafite. Ao chamar o grafite de negro. Negro ele realmente é. E tenho certeza que se orgulha de ser negro. Então o Leão vai lá conversar também com o técnico. O técnico do Quibos. O Ceará fez o segundo gol. Terminou o jogo. Dois para o Ceará. Zero para o Flamengo. Vamos aguardar aqui para ver o que acontece aí. Já já. O jornal da Globo. O Leão chega ali. Conversa com o delegado. Ficou isso tudo muito claro. O Leão chegou ali meio que para acalmar as coisas um pouco. Ele é muito conhecido. O Oswaldo Gonçalves. Ele é conhecido por Nico. Ele está sempre envolvido no futebol. O Leão o conhece muito. Mas ele é subintendente do Garra e diz que veio para levar e vai levar, Galvão. É, e tirou a camisa. O De Sábado tirou a camisa. Saiu. A informação chegou atrás. Ó, viu o Leão aqui, Galvão? Evidentemente. Vamos ver o Leão. O que o Leão está a dizer? Se a autoridade tomou essa deliberação, nós não temos nada o que fazer. Estava na hora de uma atitude. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tem acontecido a todos os jogos. Aconteceu, então alguém tomou uma decisão, entendeu? Eu acho que é o seguinte. Se certo tomar a decisão, você tem que ir até o final. Essa que é a verdade. Agora, é a primeira vez? É a primeira vez. Então sempre tem problema com a primeira vez. Está aí o Leão, Galvão. Está aí o Emerson Leão. Na sequência, nós vamos ter o Jornal da Globo. Vamos mostrar o gol, o segundo gol do Ceará. O Ceará acabou fazendo mais um gol.